Bom dia. Agora sejam todas e todos bem-vindos. Eu me chamo Amanda Carneiro. Em nome do Núcleo de Mediação e Programas Públicos, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Eu também queria agradecer o apoio dos funcionários do MASP, que estão sempre aqui para fazer com que o MASP Professores aconteça. Em especial, e vocês já devem ter entrado em contato com eles várias vezes, a Sofia Gutierrez e o Eric Augusto. Nós também somos igualmente gratos à participação de todos os convidados que apresentarão ou que mediarão as falas de hoje, nesta que é a sétima de oito edições do MASP Professores. Isso quer dizer que está acabando esse ano. A nossa próxima edição vai acontecer no dia 24 de novembro, se vocês já quiserem deixar anotado na agenda de vocês. Hoje, o tema é por histórias e artes afroatlânticas no currículo escolar, a Lei 10.639, de 2003. O MASP Professores de hoje começa com um pequeno atraso, agora acho que são 10h10, não, 10h20, com uma mesa compartilhada entre o André Pitol e a Juliana dos Santos, e que vai ser mediada pela Adriana de Oliveira. A gente para às 12h40, agora com esse atraso, para o almoço, e a gente retorna às duas com a conferência da Rosângela Malaquias, que será mediada pela Raquel Luanda. Mas agora eu gostaria de chamar aqui para a nossa mesa a Adriana Oliveira, que é doutora em Antropologia pela Universidade de São Paulo, e que vai começar a atividade de hoje. Muito obrigada. Olá. Para a gente começar com o coração mais quente hoje, mas vamos afastar, então, qualquer medo. É uma coisa que a gente precisa hoje, em dia, no Brasil, se afastar do medo. E ser capaz de impertinências. Essa é a minha contribuição, minha provocação de hoje, me inspirando nesses dois convidados superinstigantes, que eu vou chamá-los de impertinentes também, e vocês vão entender por quê. Então, fiquei triste de saber, a exposição está acabando amanhã. Então, temos hoje e amanhã para apreciar essa exposição, que é uma impertinência, num lugar como este, num lugar no MASP, no Museu de Arte de São Paulo, e no Tomiotaque, uma instituição cultural importante, duas instituições culturais importantes de São Paulo, serem tomadas por histórias, por arte afroatlântica. Esse é o marco. A gente está vivendo um momento muito rico em exposições, onde a presença negra tem sido motivo de orgulho e também de disputa, de discussão. Eu aproveito aqui para agradecer a Amanda Carneiro, a Sofia Gutierrez, o Eric Augusto Silva, e toda a equipe do MASP, pelo convite, que me dá o privilégio, então, de medir essa conversa entre vocês, professores, educadores, profissionais fundamentais na construção de um país mais democrático, com a artista Juliana dos Santos e o André Piton. Um Estado democrático é resultado da nossa luta, sabemos, do engajamento político de cada um de nós, especialmente das minorias, das mulheres, dos negros, dos indígenas, também das pessoas que têm necessidades especiais, e também dos encarcerados. Sabemos, isso está mais do que comprovado por pesquisas, que a maioria dos encarcerados, hoje, no Brasil, também são negros. Embora ainda haja muito o que conquistar, nossa luta política tem dado bons resultados. Um dos mais importantes é justamente o tema de hoje, do MASP Professores. A Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino de histórias e culturas africanas e afro-brasileiras, transatlânticas, a gente poderia falar hoje também, no currículo escolar regular do Brasil. Na parte da tarde, Rosângela Malaquias e a Raquel Luanda, desculpe, farão um detalhamento de como foi esse percurso. No momento, nessa parte da manhã, a gente vai ver dois pesquisadores, a primeira delas, a Juliana dos Santos, que vai mostrar para a gente como essa lei provocou uma revisão dos paradigmas até então do que se entendia entre arte e educação no Brasil. Ela vai mostrar como uma visão elitista, para não dizer racista, dava o tom até então do ensino de arte, a ponto de os próprios estudantes, daqueles que estavam se preparando para ser docentes de arte, não se darem conta de que a sua própria arte, a sua própria cultura, de alguma forma, estavam sendo escamoteadas. Então, a Juliana traz isso fazendo, mostrando para a gente a sua indignação e as suas indagações de uma forma experiencial e também como pesquisadora, como aquela que acumula dados para ir mostrando como a sua experiência não é uma experiência isolada, mas uma experiência nossa, do Brasil. A experiência da Luciana dos Santos é bastante interessante, inclusive, para contar um pouco neste lugar, porque foi justamente uma professora que disse para a Juliana, olha, você desenha muito bem, você deveria prestar atenção nesse dom que você tem, e quem sabe você não é artista. Eu vi isso em uma entrevista de Juliana, e Juliana me confirma que, sim, ela nunca tinha pensado em ser artista, e isso tinha, sim, a ver com ser mulher, com ser uma mulher negra, e de olhar, por causa disso, horizontes muito restritos. Então, vejam aí, professores e educadores, o papel que vocês, que nós temos, ao falar com os nossos alunos. Simples expressões de opiniões abrem ou fecham possibilidades de ser, de pessoas negras, principalmente. Já a apresentação do André Pitol nos levará para uma linguagem visual que também tem sido fundamental para criticar esse país, ou uma tradição autoritária e racista que marca o Brasil e o mundo. O André Pitol tem uma pegada diferente. Os temas deles não são necessariamente voltados a pessoas negras. A defesa, a construção da negritude do André também é muito interessante, porque ele faz como pesquisador negro. Como pesquisador negro, ter a liberdade de pesquisar o que ele achar pertinente, ou impertinente. Ele é impertinente nesse sentido de querer não se limitar em pautas que, por outro lado, são boas, que nós assumimos, mas que não são as únicas que nós precisamos assumir. Nós temos necessidades, nós temos compromissos, mas também nós temos desejos e outras vontades que não devem ser limitadas pela nossa cor de pele. É isso que o André Pitol vai também nos mostrar, sendo ele um pesquisador negro. A Juliana dos Santos e o André Pitol, então, cada um a seu modo, provocam o que eu chamei na minha tese de doutorado, o nome da tese é Galeria Sem Zala, impertinência da presença negra nas artes no Brasil. Vejam bem, Galeria Sem Zala. Então, esse título faz lembrar, sim, Gilberto Freire, que é uma escrita, pensando em Gilberto Freire, pensando em Gilberto Freire no sentido de ser contra a ele, mas no sentido de ser contra, de aproveitar o que ele escreveu e escrever uma nova coisa, ser impertinente, mas aproveitando o legado dele, que é o nosso legado. Hoje a gente é, a gente foi, a gente construiu essa nação muito pensando em mestiçagem. Hoje a gente quer fazer outra coisa. Talvez hoje a gente queira mesmo pensar em raça, em racializar os debates. Para que fazer isso? Para que ser impertinente? Para que trazer de volta a raça? Talvez um termo que já tenha sido ultrapassado, nos dizem tantas vezes, quando nós, negros, queremos usar raça como um conceito político interessante para pensar, inclusive, arte. Arte deveria ser um tema racializado? Ou a arte teria uma autonomia, uma independência que não precisaria tratar dessas questões? Deixe-me mostrar uma outra foto. Uma outra imagem. Pensei em impertinência, pensando em antropologia, pensando em pesquisa acadêmica, me pensando como pesquisadora negra, como mulher negra, fazendo pesquisa. Pesquisava áreas contemporâneas. E também estava eu querendo sair um pouco dessa história de ser negra, tenho que pesquisar temas negros. me viam na USP. Será que ela é orientanda do professor Cabê? Que seria, teria sido uma honra, mas não necessariamente era o que eu estava fazendo, não eram necessariamente as minhas questões, mas, no fundo, no final, e ao cabo, passou a ser. Porque eu estava vendo que justamente o que estava acontecendo de mais impertinente nas artes no Brasil era justamente um movimento que começou a ser chamado de presença negra, fazendo rolezinhos em galerias e museus, e mostrando a impertinência de uma presença negra nesses espaços de prestígio da arte no país. Estudando, lendo, dentro da minha área, da minha disciplina, antropologia, dentro da antropologia de performance, me deparei com Gomes Penha e essa frase que me tocou. Não buscamos respostas, simplesmente fazemos perguntas impertinentes. Nosso trabalho, o trabalho do performance, talvez do artista, especialmente do artista, que tem um compromisso com a diferença e com a busca de questionar desigualdades, sim, apresentar as diferenças, mas mostrar que essas diferenças não precisam se transformar em desigualdades, justamente o contrário. Ele fala que o trabalho do performance poderia consistir em abrir a caixa de Pandora dos nossos tempos bem no meio da galeria, do teatro, da rua, em frente à câmera de vídeo, e deixar que demônios surjam e dancem. No museu também. No museu também é preciso abrir essa caixa de Pandora. e essa exposição, Histórias Afro-Atlânticas, não deixa de ser uma caixa de Pandora aberta bem aqui, no coração de São Paulo, fazendo mostrar impertinências da arte negra, da arte diaspórica. E como não vê, para nós pegarmos um exemplo da exposição, uma obra que me toca muito, pensando com Gomes Penha e também pensando no dicionário, o que é ser impertinente? Olhem essa foto. Você não seria impertinente? Não estaria trazendo a dona Faustine a impertinência no sentido do que o dicionário traz? Pertinência como gesto ou intervenção não relacionada ao assunto, despropósito, atitude inoportuna, inconveniência. Tem coisa mais impertinente do que uma mulher ficar pelada, ela, negra, gorda, e de salto alto, em cima de um bloquinho, em plena Wall Street, ou seja, no coração financeiro da América, quem sabe o coração financeiro do mundo. Mas por que ela faz isso? Porque ela quer chamar só a atenção? Por que ela escolhe justamente esse lugar? Ela explica. Eu não sabia se conseguiria fazer as fotos sem ser presa ou atropelada, mas eu consegui. Fiquei no ponto em que escravos eram leiloados há 200 anos. Repito. Fiquei no ponto em que escravos eram leiloados há 200 anos. E tive um momento de reflexão profunda. Senti o pulsar da cidade enquanto carros passavam por mim, de pé, num banquinho. Foi uma experiência de que nunca esquecerei. Uma baita impertinência que eu convido vocês a ver essa parte da exposição está no tomio, está aqui. Mas mostra o que eu acho que também é o papel do professor. Ser impertinente. Mostrar que as coisas não estão tão arrumadas quanto parecem estar. Bom, passando para a palavra, acho que isso também tem tudo a ver com o papel dessa lei, com a Lei 10.639, ao reconhecer o óbvio, a potência e a pertinência da história e da cultura africana e afro-brasileira, e daí a obrigação. Porque se o óbvio não foi conseguido, não foi consentido, uma lei resultante de uma luta política de longa duração, como a gente vai ver nesta manhã e também à tarde, a obrigação de estudar a história e a cultura negra na sala de aula. Passo a palavra, então, para a Juliana dos Santos, que é uma especialista no assunto. Ela é arte educadora, artista visual e pesquisadora. Ela é mestre pela Unesp, com uma dissertação de mestrado sobre arte e cultura afro-brasileira na formação de professores, justamente abordando a lei. É coordenadora do NEPAFRO, Núcleo de Estudos e Pesquisas Afro-Americanos, e, além de pesquisadora e educadora, ela é dançarina, atua em grupos, como o baque bolado e o balé folclórico de São Paulo, e também na charanga, isso é, na bateria do Afoxé e Lê Homo Dada. Vamos receber, então, a Juliana dos Santos. Obrigada. Bom dia a todos, a todas, a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite de Amanda Carneiro de fazer parte desse dia de hoje, de poder compartilhar com o André e com a Adriana de uma mesa tão importante e tão urgente, cada vez mais urgente diante da nossa conjuntura política, econômica, social. Então, é muito bom perceber que a gente está conseguindo ainda manter esses espaços, que vamos abrir mais espaços. Não vai fechar, não retrocederemos. Cada vez mais a gente vai conseguir ampliar. Então, agradeço, agradeço, agradeço. Agradeço a presença de todos vocês. Sábado de manhã, a gente sabe como é difícil trabalhar todo dia, professores tem aula de aula todo dia, e ter que estar aqui de manhãzinha não é fácil, muitas pessoas vêm de longe. Então, agradeço a atenção e espero que consiga aqui, nesse breve tempo, contribuir de alguma forma com reflexões e ampliação das questões. Então, muito obrigada. Bom, eu começo a minha fala... Deixa eu passar aqui. Eu não sabia que ia pegar um foguinho aqui na lâmpada. Já estava, está? Eu não consigo começar a minha fala sem retomar um dos inúmeros e milhares de episódios tristes das nossas vidas, enquanto cidadãos brasileiros. Eu trouxe a Luzia aqui, porque a Luzia tem sido um dos temas dos meus últimos trabalhos enquanto artista, que é a Luzia em chamas, a Luzia Fênix, que ressurge das cinzas. E é uma homenagem, em alguma medida, é uma opção minha de entender que não, ela não vai morrer. A Luzia, o fóssil dela pode ter sido queimado, um fóssil de 10 mil anos, um fóssil mais antigo encontrado em um salão brasileiro, que, de acordo com os estudos, mais se aproxima de traços negróis. Quer dizer, nesse processo de apagamento da nossa história, não considero o que aconteceu com o Museu Nacional como um simples acidente, não. Isso foi um projeto político de abandono e de, paulatinamente, acabando com a nossa história. Não existe inocente, não existe acaso, não existe acidente. Para mim, eu acho que isso corresponde, é uma metáfora para entender... Uma metáfora, não. É uma realidade triste para entender, de forma geral, como que a nossa sociedade vem lidando com os nossos museus, com as nossas instituições educacionais, com tudo aquilo que nos forma e que nos dá condições de conseguir pensar e construir uma sociedade melhor. Então, começar com o Museu Nacional, a partir dessa catástrofe, dessa hecatombe, se é assim que a gente pode dizer, eu considero, dizendo que isso não dá mais. Então, se a gente está hoje nessa auditória, conseguindo se encontrar para pensar novas políticas, novas ações, novas prácticas educativas e uma articulação coletiva em como atuar politicamente de forma a conseguir garantir os nossos direitos, principalmente pelo âmbito da educação, essa imagem não pode se apagar. A gente não pode esquecer que é isso que está em voga dentro dessa disputa de narrativa, dentro desse contexto que a gente vive. Então, ressurgir aqui com Luzia é dizer, não, Luzia, você pode ter pegado fogo, mas a gente não vai te esquecer. E a Luzia vai estar no próximo carnaval. Vamos ver se a gente articula aí um bloco da Luzia. Acho que a gente tem que... Não pode esquecer da Luzia. Então, a Luzia vem comigo, nesse início de fala, para trazer essa dimensão do que é a gente ter um museu nacional mais antigo do país, em que, do nada, em menos de poucas horas, se dizima, se apaga. Para mim, isso tem a ver com o processo de que a gente está cada vez mais exposto a um processo deliberado, de tentativa, de nos negar o direito a preservar a nossa história, a preservar a nossa memória. Então, é nesse sentido que eu trago a Luzia aqui para a gente pensar um pouquinho que o que a gente está discutindo sobre a Lei 10.639, que é uma lei relativamente... já tem um tempo relativo para a gente pensar ela, são 15 anos de lei, também se refere a isso, a uma disputa, a uma história, uma disputa de narrativa, uma disputa pelo direito à história e à memória, uma disputa pelo direito à construção da nossa própria história e à desconstrução de perspectivas hegemônicas. Então, só para retomar um pouquinho, acredito que grande parte de vocês já tem tomado contato com a lei, mas é sempre bom a gente retomar o documento, então é pensar o que é essa lei federal, sancionada no governo Lula, que altera a lei número 9.394, que vai estabelecer diretrizes e base de educação nacional para incluir no currículo oficial a temática auditória, arte, literatura e cultura afro-brasileira. Em 2008, a gente tem a Lei Federal 11.645, que vai adicionar a inclusão de conteúdos relacionados às culturas indígenas. Então, só para retomarmos o marco legal, é entender que o nosso maior desafio ainda hoje, mesmo após 15 anos da implementação da lei, é de fazer com que ela seja entendida como um marco legal. Ela é uma lei federal, e ela resulta de um histórico de lutas, de movimentos sociais negros, pela e na educação. E aí tem um dado interessante de a gente pensar que o que a gente pode colocar em questão é qual é, de fato, a aplicabilidade e se dá para a gente falar, de fato, no campo das artes, na implementação dessa lei. Então, a minha pesquisa vem muito nisso. Será que a gente consegue falar em implementação da Lei 10.394, quando a gente fala em arte e educação e artes visuais? Como é que a gente pode afirmar isso? Como é que os professores estão sendo formados? Como é que está a grade curricular da licenciatura em artes visuais e os bacharelados em artes visuais? Então, essas são as perguntas que eu vim me fazendo a partir do contato com essa lei, pensando o porquê que a lei vai ali colocar a disciplina de artes como uma das principais a atender essa demanda. Então, são perguntas que foram pontos iniciais para pensar essa pesquisa, a partir da minha experiência no Instituto de Artes da Unesp, como estudante de bacharelado em licenciatura em artes visuais, que passou ali durante seis anos sem nenhuma, praticamente, referência de artistas negros, do legado africano nas artes visuais brasileiras, ou de estéticas africanas, ou qual foi a contribuição afro-brasileira para o que se consolidou em contexto da arte nacional. Então, é a partir disso que eu comecei a pensar que lugar é esse dessa universidade que eu estudo, que lugar é esse das universidades que os professores estão estudando, como é que o professor vai dar conta de uma demanda que talvez ele nem esteja conseguindo ser formado para dar conta dessa temática tão complexa. Então, é a partir disso que eu vou me debruçar nessa questão da lei. Então, aqui, pensar na figura fundamental, que foi Petronília Gonçalves, eu acho que é muito importante a gente retomar. Se minha pesquisa está aqui hoje, ela se deve a um histórico de luta de intelectuais negros e pesquisadores que vieram antes de mim, vieram antes de nós, que conseguiram traçar um caminho de luta em vários aspectos, tanto do ponto de vista dos movimentos sociais, tanto do ponto de vista das agremiações das associações negras, dos coletivos, dos grupos afros, tanto do ponto de vista das articulações de religiões de matrizes africanas. Então, eu considero que o que resulta nessa Lei 10.3.9, ela é um compilado de articulação negra ao longo do século XIX, do final do século XIX e ao longo do século XX, com um processo de combate ao racismo e como luta e tentativa de garantia de melhores condições para as populações negras em diversos âmbitos do que a gente pode chamar de movimentos sociais, tanto o movimento social do ponto de vista partidário ou de movimentos sociais que vão se articular do ponto de vista de associações culturais, religiosas e tudo mais. Então, tem algumas perguntas aqui para a gente pensar. O que aprendemos e ensinamos sobre as produções artísticas nas populações negras na história da arte, nos museus e livros que convivemos? E sobre o legado africano na consolidação da arte e cultura brasileira? O que sabemos? O que aprendemos e ensinamos sobre as relaborações estéticas e conceituais decorrentes das diásporas africanas? Como descolonizar o nosso olhar, nossa práxis, nosso saber? De que arte estamos falando? Referências de artistas, curadores, intelectuais e pesquisadores negros são apresentadas nas aulas de artes? Como estão hoje as grades curriculares das faculdades de artes visuais em relação à Lei 10.639? Como os professores de artes estão sendo formados após a estação da lei? Então, essas são questões que balizaram esse processo de pesquisa que eu venho me debruçando até hoje. As questões são, acho que, são muito comuns. Acho que todo mundo vai, em alguma medida, se questionar. Todo mundo, não. A pessoa que, em alguma medida, vai se sensibilizar, sendo ela negra ou branca, vai minimamente pensar criticamente sobre o nosso sistema educacional a partir dessa discussão étnico-racial, são questões que vão estar ali reverberando. E eu percebi que, durante muito tempo, eu fiquei muito mais presa nessas questões, não que elas não sejam importantes, elas são fundamentais, porque são as questões que movem, mas que foi muito difícil para mim sair desse lugar de levantamento e questionamento, apontamento e denúncia, e conseguir encontrar um lugar de resposta, conseguir encontrar um lugar de uma nova história, de uma nova leitura, de uma nova construção, de uma visualidade, de uma narrativa da arte. Nesse sentido, a experiência no Museu Afro Brasil, como educadora, por três anos, foi fundamental para, a partir daquele acervo, conseguir entender e entrar em contato com o legado de artistas negros ao longo da nossa história, desde o barroco até a arte contemporânea. Então, é nesse sentido que, pensando na prática de ensino, em arte e arte de educação, é fundamental que a gente volte e vá ver quem são os sujeitos, quem são os artistas. Se a gente vai falar em ensino de arte, em arte e educação, e descolonização do currículo, a implementação da Lei das Métrias Nova, a inclusão de conteúdos de arte alfobrasileira e africana, a gente precisa começar minimamente a olhar quem foram e quem são, hoje, artistas negros que estão pensando e relaborando o seu cotidiano, relaborando a sua história, a sua vida, a partir de um fazer artístico, a partir de um processo estético. É nesse sentido que eu retomo aqui, pontualmente, a trajetória de dois artistas, que tem a ver com uma parte muito interessante da história da arte brasileira, que agora a gente consegue ver essa história contada não só pelo Museu Apobrasil, mas contada aqui também pela exposição do MASP, que eu acho que é uma exposição fundamental, é um marco muito importante para a gente começar a perceber que, de fato, as coisas vêm mudando, a gente vem construindo novas possibilidades de representação, sim, a gente está conseguindo galgar outros lugares de fala para os sujeitos negros. Então, hoje, é possível a gente dizer, se a gente vai na Pinacoteca do Estado e ver as obras dos irmãos Timóteo, pensar que isso é fundamental no campo também da representação e do direito à história, e o direito a saber quem foram essas pessoas e quanto elas contribuíram. Então, retomo aqui dois artistas que estão nessa exposição. é o Arthur Timóteo, tem os irmãos Timóteo, Arthur Timóteo da Costa, vou falar só um pouquinho do Arthur. Então, é pensar, quando a gente fala na história do negro, quando a gente fala em a contribuição negra na história do Brasil, em alguma medida, os discursos costumam vir em uma direção, eram escravizados, trabalhavam muito na condição precária, sim, a gente já sabe disso. Tá, mas existiam outras coisas, existiam, tem essa dimensão, mas, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista artístico, qual foi a contribuição? Ah, porque os artistas negros não eram reconhecidos. Eu lembro até de um momento na faculdade que eu perguntava para os professores, ah, e os artistas negros? Ah, não, a gente não tem muita referência de artistas negros, e a gente não sabe, acho que não tem muito. E aí já dá a nossa resposta pronta, e isso não é possível, como não tem? Quer dizer, quando você vai pesquisar, não é que não tem, não é que não teve, sempre teve. A população negra, indígena no Brasil, sempre produziu arte, porque, como qualquer outra população, são seres humanos e também têm capacidade de relaborar sua vida a partir de um fazer artístico, o que vai ser entendido aqui, então, é quais são os critérios e quais são os valores estéticos que vão ser definidos para dizer o que é arte, o que não é arte, o que é arte, o que é cultura popular, o que é uma pintura clássica, erudita, o que é uma pintura naífe, que é uma pintura ingênua. E aí a gente passa, muitas vezes, sendo ensinado de que a produção artística negra fica ali no barroco, com o Antônio Francisco Lisboa, Aleijadinho, talvez um mestre de Valentim, aí tem um grande buraco na história do século XVIII até o século XX, aí chega o modernismo ali, a negra da Tarsila. E você fala, gente, aí talvez, se você tiver sorte, você vai ver o Heitor dos Prazeres, mas num contexto folclórico, samba, muito descontextualizado do que foi a importância de Heitor dos Prazeres, até porque a gente vem cunhando hoje, como dizer, sobre a pequena África no Rio de Janeiro, foi uma figura fundamental para entender o processo de africanização do Rio de Janeiro. Então, quando eu olho, por exemplo, para o Arthur Timóteo da Costa e Estevão Silva, por exemplo, dois artistas negros, ali, nascidos no final do século XIX, pegando o processo de abolição, Arthur Timóteo da Costa, artista reconhecido, ganha a bolsa, estuda na Escola Nacional de Belas Artes, vai para Paris. Gente, quem está em Paris em 1907, 1905, 1910? O que é Paris em 1910, início do século XX? É o fervo. Paris é o ápice da produção, do que se pensava em arte no contexto europeu, ocidental, e ele estava lá. Então, é pensar artistas negros que estudavam na Escola Nacional de Belas Artes, estudando pintura acadêmica, que passaram por tudo aquilo que falavam que os negros não teriam acesso, vão para Paris, vão estudar na Academia Juliana de Paris, viajam a Europa toda, voltam para o Brasil, e, quando voltam para o Brasil, não são considerados artistas modernos o suficiente. sendo que existem até teóricos que consideram algumas obras deles como, inclusive, o início do modernismo da arte moderna no Brasil. Então, é nesse sentido que a narrativa, recontar a história da arte brasileira a partir da referência desses artistas, que vocês podem conferir aqui no acervo, é um processo necessário e urgente no processo de descolonização do olhar. Se é que a gente pode falar, não sei qual seria o termo ideal, a gente tem usado muito descolonização, mas pode ser um termo que a gente crie, pode ser um outro termo. Qualquer processo de tentativa e de acerto, num processo de desconstrução, de olhares cristalizados, acerca das experiências negras da nossa história, que também estão no campo da arte. A gente negligencia muito as imagens, negligenciamos muito a importância da arte na formação. Vou falar disso mais para frente para a gente pensar o que é a nossa reforma do ensino médio e como isso compromete, inclusive, essa nossa Lei 10.639, inclusive o ensino de arte. Então, é isso. A Turche Morte da Costa é um dos exemplos que poderia ficar aqui me delongando. Um, fora os outros que a gente não conseguiu acessar, fora outros que as obras se perderam na história, porque é isso, como é que se acessou a produção artística desses artistas num período em que as políticas de eugenia, em que as políticas de embranquecimento estavam se fortalecendo de forma avassaladora na construção da sociedade brasileira no início do século XX. Então, estavam ali, em meio a um processo político, ideológico muito perverso, de negação da existência desses sujeitos, e, mesmo assim, conseguiram se inscrever na história. Mas, ainda assim, faltando muita coisa. Ainda assim, pensando por que demoraram tanto para serem historiados. É pensar que a grande questão de pensar a produção artística negra ao longo da história da arte brasileira é pensar quais artistas conseguiram ser historiados, quem escreveu sobre as artistas, que curadores fizeram a exposição, que críticos escreveram, que jornais publicaram. Então, por isso que eu considero que hoje a gente está num momento... Eu poderia afirmar que nunca foi tão possível ser artista negro no Brasil como no momento atual. não estou dizendo que está ideal, não estou dizendo que a gente está... Tudo bem. Não. O bicho está pegando. A gente ainda não consegue ter, muitas vezes, um ateliê. Muitos artistas ainda precisam trabalhar em jornada tripla para conseguir bancar sua própria produção. A gente entra também nessas questões. Não significa que artistas brancos não passam por isso, mas, quando você tem um recorte racial, a gente tem outras camadas para levar em consideração da dificuldade, inclusive, de se conceber a ideia de um sujeito negro ser artista e conseguir se colocar no campo do sistema da arte de uma maneira consolidada, como os artistas brancos que não enfrentam as mesmas dificuldades. Aqui, mais algumas obras do Arthur. Eu não vou parar muito nas obras, porque mais interessante do que ficar vendo a minha foto aqui no PowerPoint, embaixo da resolução, é a gente ver as obras ao vivo no acervo. Mas é bom a gente referenciar, porque quando vê aqui, sobe lá em cima. Aí eu trouxe uma poesia do Cruz e Souza, porque não dá para eu falar em arte e educação, na minha experiência, sem falar de arte. E não dá para eu falar de arte sem falar em arte e educação. O meu processo de formação enquanto artista, eles dão primeiro na minha prática como arte educadora. Foi na minha atividade de formação, tanto na universidade e na minha prática de educativos, de museus, SESC e Centro Cultural, que eu comecei a perceber a possibilidade de entender que a importância do processo criativo e a importância do fazer artístico, tanto do ponto de vista do desenvolvimento pessoal do sujeito e no processo de sensibilização das pessoas, e tanto na possibilidade de ser alguém, de pensar que a gente precisa de novos horizontes para pensar a nossa construção, o nosso discurso sobre a nossa história da arte. Então, essa perspectiva crítica do campo das artes só foi possível a partir da minha prática como educadora. Então, é nesse sentido que eu sempre venho amarrando. Há uma tentativa do campo das artes plásticas, do campo mais da prática da arte, em rechaçar e em negar o campo da arte e educação. A gente vê as conflitivas, que é um educativo em qualquer instituição cultural. O educativo vai ser sempre aquele lugar de tensionamento, vai ser um lugar que vai ser, muitas vezes, vai ter um discurso crítico, inclusive, muitas vezes, à curadoria, e que, muitas vezes, vai ser sucateado e precarizado. Não é à toa que o educativo vai passar por isso, ainda mais na atual conjuntura que a gente vem acompanhando um processo de terceirização dos educativos, das instituições culturais. Porque é o educativo que tem a possibilidade de estar diretamente com o público, pensando criticamente o próprio discurso institucional. Então, para mim, é fundamental entender que a práxis educativa e artística, no meu processo, ela é indissociada. Eu acho que, cada vez mais, a arte e educação precisa estar imbricada no campo da arte e vice-versa. E aí eu trago um relato aqui para pensar a trajetória de artistas negros na virada do século XIX para a virada do século XX. E aí eu trago esse relato, mas para poder olhar de forma positiva. Poxa, olha como a gente está avançando. Às vezes dá um desespero mesmo. Tem sempre um susto. O Museu Pega Fogo, uma reincidência de movimentos fascistas. Sempre tem um susto, sempre tem uma novidade. É impressionante que a gente não consegue ficar tranquilo. Quando você acha que está tudo bem, sempre tem uma novidade. Mas aí eu olho o texto do Cruz e Souza, de 1898, dez anos após a abolição, e eu falo, olha, nesse sentido, Cruz e Souza, eu queria te devolver essa carta, que a gente já está conseguindo galgar lugares melhores. Esse trechinho é um trechinho de um poema chamado Emparedado, que ele faz em 1898, que está no livro chamado Evocações. E ele vai falar, trazer nesse texto, reflexões sobre o que é ser artista negro. E ele começa. Tu és do Zicã, maldito, réprobro, anatematizado. Falas em abstrações, em formas, em espiritualidade, em requintes, em sonhos. Como se tu fosses das raças de ouro e da aurora, se viesses dos arianos, depurado por todas as civilizações, célula por célula, tecido por tecido, cristalizado o teu ser num verdadeiro cadinho de ideias, de sentimentos, direito, perfeito, das perfeições oficiais, dos meios convencionalmente ilustres. Como se viesses do Oriente, rei, em galeras, dentre opulências, ou tivesses a aventura magna de ficar perdido em tebas, desoladamente cismando através de ruínas, ou a irada, peregrina e fidalga, fantasia dos medievos, ou a lenda colorida e bizarra por haveres adormecido e sonhado sob o ritmo claro dos astros, junto às priscas margens venerandas do Mar Vermelho. Artista? Pode lá isso ser se tu és de África, tórrida e bárbara, devorada insaciavelmente pelo deserto, tumultuada de matas bragas, arrastada, sangrando no lodo das civilizações despóticas, torvamente amamentada com o leite amargo e venenoso da angústia. É pesado, não é? Tem isso, não é? Gente, 1898, Cruz e Souza, um dos maiores escritores da humanidade, eu já ponho tudo na humanidade, na humanidade, a gente também é humanidade, então é humanidade, é humanidade. Meto louco na humanidade, tudo é humano, a gente também é humano. Você bota até a música do Zeca Pagodinho, é ser humano, quando começa a falar que é ser humano, a gente tem que estar sempre se afirmando que é ser humano, é impressionante, não é? Então, é uma poesia, eu brinco assim porque é pesado, tem que dar uma relaxada. Gente, é isso, é um absurdo a gente ver o sofrimento desse poeta, desse escritor, desse artista, e para ele chegar no ponto de escrever essa poesia e de explicitar essa poesia, porque a angústia devia ser muito forte, então é pensar, ele começa falando, tu és dos de Cã. Quem era Cã? Vou passar aqui, que a gente faz as coisas e nunca segue a ordem, impressionante. Quem era Cã? Cã era filho de Noé? Tem uma passagem da Bíblia, eu sempre conto assim, cada conta mete um ponto, então assim, eu sei que essa história que eu já estou contando, ela já deve estar muito transformada, mas aí você joga no Google aí e confirma se é isso mesmo. o que me falaram é que esse Cã aí era filho de Noé, está na Bíblia, não sei se é o primeiro evangelho, se é o antigo, se é o Novo Testamento. É o Velho, né? Velho Testamento. Cã era filho de Noé, não era isso? Neto? Só sei que ele viu Noé bêbado e nu, não é isso? A maldição está na orança, porque aí ele vai e vê pelado e nu e dá risada, conta para o irmão, mete um louco, faz a fofoca. E aí ele é amaldiçoado para todos os seus sucessores, todos aqueles que são filhos de Cã vai ser amaldiçoado. E, pelo que eu vi lá, Cã, em hebraico, significa queimado, escuro. É lenda? Então não é. Então não está no hebraico. Então não é. Então o Cã é Cã. O Cã é o Cã. E aí o Cã vai ser amaldiçoado e, consequentemente, todos aqueles que são seus filhos serão amaldiçoados. Essa passagem da Bíblia foi pega no contexto de escravidão pela igreja e foi utilizada como um dos argumentos que favorecia o processo de escravização e subjugação dos povos africanos, dos povos não europeus. E aí a gente está lá com Cruz e Souza falando de Cã. Tu és o dos de Cã. Tu és o dos de Cã. Quem é você para querer ser artista? Tu és o dos de Cã. E aí a gente tem, nesse mesmo período, Cruz e Souza até 1898. Essa pintura até 1895. E, em 1895, três anos antes, Modesto Brocos recebe uma encomenda de João Batista Lacerda para ilustrar um projeto que ele tinha para ir no primeiro congresso de eugenia na Inglaterra, que era para provar o sucesso das políticas de embranquecimento na cidade brasileira. Então, Brocos é um artista espanhol, vai e faz essa pintura de encomenda que se chama Redenção de Cã. Eu tenho até ideia de um trabalho, eu quero fazer uma que vai chamar A Vingança de Cã. Quando fizer, eu vou mostrar para vocês. Porque, assim, a minha avó é um pouco mais clara, ela não é branca. Eu chamo ela de branca. Para mim, ter a bunda branca é branca. Se a bunda é branca, você é branca. Ela, a minha bunda não é branca. É que eu não estava no sol. Eu falei, você é branca. Então, tem essa brincadeira aí. A Vingança de Cã é isso. Eu falo, minha avó é mais clara, minha mãe é um pouquinho mais escura que ela, e eu sou mais escura, minha mãe é mais preta que eu. Eu vou fazer um trabalho. Eu vou chamar A Vingança de Cã. Que é isso. E aí, aqui, todo mundo quer essa pintura, mas, enfim, a gente tem que passar por ela, porque ela é um marco. E aí, por que eu retomo essa pintura? Para pensar o papel do museu, gente. O problema dessa pintura, está para além dessa pintura, é pensar que tem um contexto aí. Eu não posso nem comentar o anacronismo aqui. Tem todo um contexto que esse cara está inserido a partir de uma série de políticas eugênicas implementadas pelo Departamento de Eugenia, que é montado no Rio de Janeiro, em 1931. Um boletim eugênico, uma elixa intelectual branca que vai pegar essas teorias europeias, vai tentar implementar, dar uma resposta para uma sociedade brasileira a partir de uma lógica de mestiçagem, mas entendendo a mestiçagem como um processo de eliminação do sujeito negro da sociedade brasileira. Mas não tem só essa história, porque, paralelo a isso, a gente é Manau Quirino. A gente tinha uma série de intelectuais, a gente tinha imprensa negra denunciando isso, a gente tinha intelectuais negros, tinha teatro negro, tinha uma série de articulações negras, irmandades negras, rebatendo esse processo histórico. Mas a gente entender o porquê que essa pintura está hoje no Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, sendo exposta sem nenhum contexto, nenhuma legenda. Ela continua sendo exposta no statement de uma obra de arte, não estou dizendo que não é, suas qualidades plásticas são muito boas, uma pintura muito boa do ponto de vista estético e de elaboração, mas como é que essa narrativa está posta dentro do museu sem minimamente ter ou uma mediação ou uma legenda expandida que se propõe a contextualizá-la dentro de um contexto maior. É nesse sentido que a gente pensa o papel da arte e educação. Talvez sejam os educadores do Museu Nacional de Belas Artes no Rio que possam estar fazendo esse contraponto, mas os educadores não vão salvar o mundo. Então, a respeito dessa pintura, eu trouxe duas considerações. Renata Bittencourt, maravilhosa, uma pesquisadora incrível sobre a história da arte brasileira, representação do negro na arte brasileira, atual diretora do IBRAN, ela tem uma pesquisa muito interessante sobre a representação negra na pintura do século XIX, e ela vai falar que essa pintura é isso, ela tem um objetivo claro de ilustrar tese de branqueamento, pensando o futuro de um país. Lothierzo e Lilian Schwartz também vão fazer uma referência crítica a essa pintura, falando sobre uma pintura que tenta consolidar um marco de pensamento social brasileiro, totalmente exprime a constituição da branquitude. Então, a questão que eu trago a partir dessa pintura é no sentido de pensar como é que esses discursos, essas narrativas e essas práticas, toda essa questão da branquitude, ela está impregnada também na nossa história da arte e também nas nossas instituições e equipamentos culturais. E é nesse sentido que, quando a gente pensa a Lei 10.639, é a nossa oportunidade de olhar para o campo da arte, que até então, em alguma medida, tenta se manter como um lugar suspenso, como um lugar que não está aqui no chão de fábrica, como um lugar que está aqui na erudição, a arte, o artista. Não, gente, a arte precisa descer o chão. O MASP tem que descer um pouquinho. Vamos tirar o... Vamos baixar aqui o vão do MASP, vai para o chão, ela está muito suspensa. O museu precisa descer um pouquinho, precisa descer bastante para entender que o museu precisa estar com as pessoas. O museu é do povo, o povo que paga o museu. Então, é nesse sentido que a Lei 10.639 é a possibilidade de olhar para essa narrativa e pegar a redenção de Kahn como ela não está isolada, ela reflete todo um pensamento que vai consolidar o processo de modernização do Brasil. E todo pensamento social, artístico e cultural brasileiro vai ser consolidado a partir também desses ideais de branquitude, a partir dessa implementação de lógicas, de perspectivas eugênicas, que tem a ver com uma perspectiva de uma teoria, uma pseudo-teoria, uma pseudo-teoria científica que já caiu por terra. Mas, ainda hoje, quando a gente percebe algumas lógicas e algumas perspectivas, a gente percebe que as coisas não mudaram tanto. Algumas coisas ainda permanecem, alguns vícios em relação a essa estrutura de branquitude no campo das artes, tanto do ponto de vista representativo, tanto do ponto de vista simbólico, tanto do ponto de vista material e objetivo, sobre quais são as condições que a produção artística negra e africana conseguem se consolidar dentro dos equipamentos culturais no Brasil. Então, é pensar que essas teorias eugênicas, elas não chegam aqui, principalmente, pelo campo da universidade, só dos cursos de antropologia ou de sociologia. Não. Elas são implementadas na verdade do século XX, principalmente pela literatura, pela pintura, pelas artes. Então, entender o quanto a gente precisa estudar arte para entender como o processo da arte ele também pode reiterar e reproduzir essas lógicas. Então, vamos lá. Aqui era sobre educação e eugênica. Então, a gente tem essa lei como resposta a uma série de processos históricos de políticas públicas adotadas pelo Estado brasileiro, pela sociedade brasileira, desde o século XIX, de restrição e negação da população negra ao sistema educacional. mas aí a gente tem um contraponto que é pensar as escolas de homens de cor, que é pensar a figura de Emmanuel Querino, como eu já tinha falado, um grande intelectual, historiador da arte, que foi um dos primeiros a historiar a produção artística baiana em 1910. Também foi o homem que defendeu o preto como colono, entendendo a importância das populações africanas como colonos aqui do Brasil. Então, a rever, pensar que ele era contemporâneo, a Nina Rodrigues, contemporâneo a esses intelectuais da criminologia científica, que estavam ali endossados, em alguma medida, por teorias eugênicas e desumanizadoras da contribuição negra ao longo da história. Então, o Emmanuel Querino não estava ali. E é pensar por que a gente ainda tem tanta dificuldade de acessar o material de Emmanuel Querino, por que não é publicado, por que não é reeditado os seus livros. Então, ainda há muito por se fazer nesse sentido. Já tem muita coisa sendo produzida, mas o ponto de vista de acessibilizar e de conseguir fazer com que os escritos de Emmanuel Querino se tornem cada vez mais presentes para rebater esse lugar normativo de uma falácia de uma ausência de intelectuais negros e da presença negra também no que se consolidou no pensamento social brasileiro contra o hegemônico. E aqui é uma foto muito emblemática para mim sobre a frente negra brasileira. Claro que, quando a gente fala da frente negra brasileira, tem que falar com muito cuidado, entender que as associações também vão ter contradições dentro do processo histórico. Em alguma medida, a frente negra tem um papel importante enquanto surge da relação das escolas de homens de cor, que eram escolas que surgiam, que aconteceram ao longo de todo o processo escravistas, que eram negros, livres e forros, que formavam, nas suas casas, pequenos grupos de alfabetização e se organizavam ali, viam a alfabetização e a educação como um processo de emancipação, de conseguir sua liberdade, de conseguir galgar melhor as condições da população negra. Sempre tiveram essas escolas de homens de cor. Tem pesquisadores que vão dizer que, inclusive, escolas de homens de cor desencadearam no que a gente chama hoje de EJA, Educação de Jovens e Adultos, porque a população negra já fazia educação de jovens e adultos desde o século XVIII. E a Frente Negra, pensando na nossa história em São Paulo, é um marco fundamental para pensar uma escola de homem de cor que surgiu nesse intuito, que ficava ali na Casa de Portugal, na Avenida Liberdade. E a gente tem um registro lindo desse aqui na frente da escola com seus estudantes e todos os seus participantes. A Frente Negra foi inaugurada em 1931 e foi fechada pelo governo Vargas em 1938. Virou um partido negro brasileiro. Claro que vão ter dissidências, uma parte tinha ali um posicionamento integralista, outra parte tinha um pensamento vinculado a perspectivas comunistas. Então, o grupo vai se desintegrar, mas entendendo também que as contradições estão postas também para todo mundo. Porque a gente é negro, a gente vai ter que dar conta de que somos todos coesos. Temos aqui também um processo de formação. Mas eu acho importante esse marco. Para a gente avançar e direcionar para a nossa finalização aqui, é entender isso. Então, a gente tem a Frente Negra Brasileira que vai pensar a arte e a educação como pilares fundamentais de emancipação da população negra. Então, ao mesmo tempo que tinha educação de jovem e adultos, alfabetização, tinha cursos de pintura, tinham cursos de carpintaria, tinham cursos de escultura, quer dizer, tinha cursos de teatro. A Bidia do Nascimento passa pela Frente Negra Brasileira, depois o Fundo Teatro Experimental do Negro. Essas são só duas experiências muito pequenas, viu, gente? A gente está falando também do Recorte Sudeste, e tiveram muitas outras experiências fundamentais que deveriam estar aqui também. Pelo recorte, a gente não dá conta. Teatro Experimental do Negro também, mesma coisa, vai partir da educação, reivindicar o sistema educacional e vai reivindicar também a arte como processo de mudança e transformação social e de consciência da população negra. Não dá para deixar de falar sobre a importância do Movimento Negro Unificado, em 1988, na luta ali, de começar a consolidar uma luta nacional para pressionar o Congresso para a gente conseguir implementar essa lei e todas as políticas públicas que vão ser implementadas só no ano 2000. Então, é pensar que, se a gente está falando de Lei 10.639 hoje, a gente está falando que é uma luta que vem desde as escolas de homens de cor. A gente pode pensar assim. A gente pega a Lélia Gonzalez, que vai fazer também essa história para a gente, e ela vai dizer, olha, a educação sempre foi um instrumento, sempre foi a nossa base fundamental Petronilha também vai falar isso, Beatriz Nascimento vai falar disso a partir dos quilombos, Petrona Domingos vai falar isso. Então, a gente está há muitos anos vendo a educação e o campo da arte como um lugar fundamental de relaboração da nossa história e de disputa de narrativa. Para finalizar, eu trouxe aqui um trecho de Lélia Gonzalez, porque, nessa minha pesquisa em artes, a grande dificuldade tem sido achar referência sobre a Lei 10.639 e disputa de narrativa a partir da arte e educação. Então, no campo da arte e educação, a primeira autora que vai fazer essa crítica, mas antes da lei, é a Ana Meia Barbosa, que vai fazer um livro chamado Tópicos Utópicos, de 1998. Primeira pesquisadora no campo da arte e educação, consolidando o campo da arte e educação. Já tinha muita gente falando, já estava, na comunidade preta, já estava todo mundo sabendo. Mas, dentro do que foi consolidado o campo da arte e educação de pesquisa acadêmica, a Ana Meia Barbosa faz um livro, Tópicos Utópicos, que vai falar sobre a importância de discutir a questão racial no campo da arte e educação, a partir da experiência que teve em Birmingham, lá nos estudos culturais na Inglaterra, com o Stuart Hall. Antes da lei, também, Maria Regina Funari faz o levantamento nas grades das universidades públicas de São Paulo e Rio de Janeiro e Bahia, e vai perceber que, em 2000, nenhuma das universidades públicas e particulares tinha em sua grade curricular nenhum conteúdo, nenhuma disciplina dedicada à arte cultural afro-brasileira e africana. Depois, a Lei 10.39, eu faço um levantamento também, e também são pouquíssimas as referências pensando em ensino de artes visuais, formação em artes visuais e Lei 10.39. Nesse sentido, literatura, história e até o teatro estão um pouco mais à frente do que a gente no campo das artes visuais. É pensar por que o campo das artes visuais é tão hegemônico. Isso é algo para a gente pensar. E aí a pesquisa mais, a pesquisadora mais atuante recentemente, que eu tenho visto no campo da arte e educação, é a professora Maria Cristina Fonseca da UDESC, que tem feito pesquisas especificamente direcionadas à formação de professores e à Lei 10.639. E Renata Felinto, que também tem um livro muito bacana, muito interessante, que ela publicou quando ela era coordenadora do Núcleo de Educação no Museu Afro-Brasil, pensando também no ensino de arte a partir de culturas africanas e afro-brasileiras. Então, é nesse sentido as referências que tem. Eu chego no final da pesquisa percebendo que ainda falta muito a ser feito no que se refere ao recorte de artes visuais e arte e educação. Ainda falta muito arte e educação se haver com as questões, com as pautas da educação étnico-racial. A gente ainda tem um grande abismo para percorrer. Mas eu fiquei muito feliz que, depois que eu defendi, eu descobri um texto da Lélia e fiquei muito feliz de descobrir com Lélia Gonzalez que, em 1976, lá no Rio de Janeiro, aconteceu o primeiro curso de cultura negra no Brasil e foi na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, que reunia artistas intelectuais negros. Era um curso que tinha uma formação em que eles se articulavam para pensar a produção artística e a sociedade crítica que eles estavam vivendo. Infelizmente, foi fechado em 1979, no período da ditadura. Então, é muito legal quando a gente acha uma intelectual negra que é fundamental para a gente, falando de arte também. Ajuda a gente a perceber que a gente está no caminho certo. Às vezes, a gente se sente um pouco sozinha, mas sempre tem alguém que vem antes de a gente fazendo alguma coisa, senão a gente não estaria aqui. Então, é nesse sentido que eu trago a Lélia para finalizar, para pensar que, por mais que a gente não esteja no plano ideal, quando a gente olha para a fala de Cruz e Souza e a gente olha para uma exposição como o MASP, a gente consegue ver cada vez mais artistas negros repensando o campo da arte, traçando novas epistemologias também no campo da arte, porque é isso. Agora, agora, vão ter que rever quais são os critérios, quais são os conceitos, quais são... Vai ter que ser revisto. Para você olhar a produção de determinados artistas, você vai ter que começar a rever quais são os seus paradigmas. Então, eu acho que essa exposição, ela tem essa grande contrapatida para a gente conseguir começar a fazer deslocamento dos nossos imaginários e construir outras representações. Muito obrigada. Espero que tenha contribuído. Nunca dá tempo de falar tudo. Fico muito feliz. Obrigada, Juliana. A fala é instigante. Ela deu um panorama. e chamando a atenção de tudo o que a gente tem, desse nosso patrimônio, que a gente está começando a aprender a cuidar bem. Já existiram muitos homens e mulheres negras fazendo coisas importantes para a gente estar aqui hoje. Então, o melê, essa história difícil de contar do que é ser negro no Brasil, no fundo, está sendo contada há muito tempo. e fico feliz da arte ser um lugar importante, está sendo importante para construir essa nova história. Nisso, como a fala da Juliana dos Santos reitera, pela própria experiência dela, o museu, os museus são fundamentais, os museus, juntos com seus educativos, principalmente, fundamentais na construção de novas histórias sobre diversos povos públicos e diversas questões nossas. E chama a atenção também por que a arte é o lugar de falar de negro, por que a arte é o lugar de falar de raça. e isso é uma potência e, ao mesmo tempo, é uma limitação. Porque, na verdade, a gente precisa falar de raça em todos os âmbitos. A arte, sim, falar de raça e arte é importantíssimo, claro, desde que a arte também seja alçada em uma dimensão que ela merece, em uma dimensão de prestígio e de necessidade intrínseca para ser o que a gente é. todo mundo, não só aqueles que decidiram ser artistas ou professores de arte. A arte é importante para cada um de nós, independente da escolha que faça para contribuir para o mundo. Chama, então, um pesquisador que estuda a arte. Fiz questão de confirmar com ele se ele se acha artista, se ele se vê como artista também. E ele, muito serenamente, falou que não. O meu papel no mundo é ser pesquisador, é fazer pesquisa. Que é uma contribuição, um jeito de pensar as diferentes contribuições que a gente pode dar de uma forma tranquila, de uma forma serena. serena. Gostei do jeito como o André Pitol também se posicionou, sendo ele um pesquisador de artes. Eu falei no começo que ele não se debruça sobre a temática negra, mas, para esse encontro, ele fez um esforço para falar também sobre esse assunto. O André Pitol estudou na Fundação de Artes de São Caetano do Sul e na Universidade de São Paulo, onde concluiu graduação em Artes Visuais, mestrado em História, Teoria e Crítica de Arte. Desenvolveu extensa pesquisa sobre a produção fotográfica de Alair Gomes, que resultou em trabalhos como Alair Gomes, Fotografia Crítica de Arte e Discurso da Sexualidade, de 2013, e Ask Me to Send Me for These Photos to You, a produção artística, que ele continuou estudando, Alair Gomes, no Circuito Norte-Americano, um trabalho de 2016. Hoje ele faz doutorado na USP sobre a documentação e curatoria digital na produção artística do leste europeu. Veja lá. Não está pesquisando necessariamente artistas brasileiros, não está necessariamente pesquisando negros. A liberdade que ele está construindo para si é de pesquisar, sendo negro, o que ele quiser. Mas, para hoje, ele trouxe uma fala que ele chamou Um jovem garoto negro olha a fotografia de uma jovem negra. Vamos receber, então, André Pito. Bom dia a todas e todos. Eu gostaria de começar agradecendo ao setor de mediação e programas públicos do MASP, na figura da Amanda Carneiro, do Eric, do Valdeael, da Sofia, do André Mesquita, e também pelo diálogo com a Juliana e a Adriana. A fotografia é um assunto que tive o privilégio de me dedicar durante oito anos seguidos, desde 2010. O interesse que começou na graduação em artes visuais, quando entrei em contato com a produção do fotógrafo carioca Alair Gomes, que realiza séries fotográficas, montando sequências e narrativas com múltiplas imagens de rapazes a caminho da praia ou se exercitando na orla carioca. Grande parte do que foi escrito sobre o fotógrafo ou os argumentos utilizados por atores do campo artístico para escolher obras do Alair Gomes para exposições reforçam essa concepção, batendo na tecla de que os rapazes fotografados são uma homenagem à plenitude dos corpos jovens masculinos, corpos plurais, em referência à escultura clássica. Obviamente, esses corpos são, em sua maioria, brancos, corroborando o olhar gay, ainda bastante influente nos discursos artísticos envolvendo a sexualidade. A produção de Alair Gomes contribuiu, em parte, para moldar um imaginário particular do que seria o corpo carioca e até um corpo brasileiro que passa por dinâmicas sociais e raciais bastante distantes da cidade, do centro do Rio de Janeiro, do cais do Porto e das suas periferias. A minha pesquisa sobre o Alair Gomes realmente não se dedicou a essas questões. Me dediquei a estudar a circulação do fotógrafo, que também era engenheiro, pelos núcleos universitários, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Circunstâncias por meio das quais que ele consegue realizar os seus trabalhos fotográficos, tanto aqui quanto lá. Eu retomo brevemente esse assunto, pois essa oportunidade de falar com vocês sobre essa produção voltada à promoção e à produção de arte, cultura e histórias africanas e afro-brasileiras me permitiu reposicionar uma memória específica que tenho do começo da minha pesquisa com fotografia. eu reforço esse significado de memória e não de denúncia, pois, como aponta a escritora Sara Ahmed, tantas são as vezes nas quais indicar um acontecimento ocorrido no espaço institucional é entendido como uma falha de integração social, como se aquele que argumenta o que anuncia que anuncia não estivesse disposto a colocar as diferenças de lado em prol de um argumento coletivo. E uma citando a autora como se você tivesse causado o próprio isolamento por não ter compactuado com alguma coisa, sendo visto como alguém que provoca uma divisão ao nomear essa divisão. A situação rememorada é a seguinte. Ainda no início de toda a minha pesquisa sobre o Alair Gomes, apresentei esse tema ao interlocutor da universidade, esse é o meu interesse e essa pessoa me disse. Mas, por acaso, o Alair Gomes não fotografava alguns negros nos estabelecimentos comerciais ou bairros da Zona Norte do Rio de Janeiro? Naquela ocasião, eu ainda não tinha claro toda a complexidade gigante de produção desse fotógrafo que o arquivo hoje é conservado na Fundação Biblioteca Nacional. A colocação feita por esse interlocutor, na verdade, me trouxe a indagação sobre a possível naturalidade criada entre negros e seus temas de pesquisa ou ainda a legitimidade de um pesquisador negro desenvolver uma investigação que pudesse se direcionar para uma pesquisa que envolvesse fotografia e corpos negros. A resposta à qual permaneci na época e levei adiante foi pelo viés que eu nutria o maior interesse, o viés da circulação das imagens e da publicação da fotografia. e procurar a orientação de professores e outros colegas que pudessem enriquecer o meu trabalho. Uma pesquisa que eu consegui desenvolver no mestrado. Porém, aquela situação me alertou para uma das perguntas bastante caras ao campo da fotografia. Quais são as conexões possíveis entre ela e as relações étnico-raciais? Ou quais dinâmicas étnico-raciais são imbricadas no contrato estabelecido entre aquele que fotografa e aquele aquilo, aquele ou aquela que é fotografado? Ou ainda, quais as configurações hierárquicas presentes e atuantes na legitimação de uma produção fotográfica afro-orientada? Essas são algumas considerações que eu apresentarei a partir de agora, mas assumindo para isso a expressão, a metáfora, diálogo afro-atlântico utilizado pelo sociólogo J. Laurent Mattore, segundo o qual os locais nas quais as culturas africanas mais florescem estão nas áreas urbanas e entre as populações prósperas, as quais, através de viagens, comércio e erudição, se expõem às culturas alheias. E essas populações decidem por abraçar a cultura africana com um conhecimento pleno de numerosas alternativas. Assim, o sentido de sobrevivência africana visa dar lugar ao Atlântico Negro, como um campo migratório e discursivo, onde as autorrepresentações são muitas vezes, são muito mais consequência de diálogos translocais do que das localidades. Nesse sentido, eu aponto a partícula afro-brasileira como uma configuração particular de uma série mais complexa de embates, construção de hierarquias raciais e estéticas, envolvidas na disputa por uma síntese do que seria uma arte afro-brasileira. como eu vou levar em conta a partir de agora essa reflexão da fotografia, eu não passarei propriamente pelo debate do material didático ou do currículo escolar, mas foi apresentado pela Juliana. Levo também em conta que esse evento se configura como um todo a partir das outras edições do MASP Professores, e eu gostaria só de lembrar a primeira configuração do MASP Professores de Março, no qual alguns de vocês ou muitos de vocês estiveram presentes. Na conferência intitulada Perspectivas sobre a Arte Afro-Brasileira, o artista visual, educador e pesquisador Tiago Galberto apresentou justamente a disputa e a difícil definição desse conceito, arte afro-brasileira, cujos campos de ação e produções artísticas se fazem pela localização de uma origem na história da África, de suas culturas e, principalmente, no desdobramento de presença de populações negras no Brasil. Isso em diálogo com as demais manifestações culturais presentes no país. Parte considerável da apresentação de Galberto oferece ao público um contraponto aos modelos hegemônicos de produção e também de difusão do conhecimento sobre arte africana e afro-brasileira. Ele também exemplifica essa palestra que vocês podem encontrar no YouTube com uma extensa e comprometida produção escrita pelo Renato Araújo da Silva, ou conhecido como Renatinho, em livros disponíveis pela internet, como um livro chamado Arte Afro-brasileira, altos e baixos de um conceito. Passo agora, então, a minha discussão sobre fotografia. Um dos principais desafios ao comentar e discutir fotografia é a multiplicidade de preocupações que temos e apostas que fazemos dela. Apostas que envolvem saberes técnicos, componentes de elementos visuais, definições conceituais e perspectivas teóricas, que fazem com que a fotografia seja entendida como arte, como ciência, como memória, como linguagem, ou como linguagem. Esse embate com a fotografia tem, porém, alguns espaços mais ou menos consensuais. Quando nos interessamos ou nos encontramos para falar sobre fotografia, sem dúvida, uma das relações mais diretas que fazemos uma fotografia é uma imagem produzida por uma câmera. Usamos essa noção de imagem fotográfica como uma catalisadora desse complexo maior que é a fotografia, para desenvolver assuntos, sujeitos, objetos, situações, memórias, e justificar esse conjunto de sentidos e sensações como parte de uma resolução desse problema de representação de realidade. ou seja, a fotografia é muitas vezes uma imagem tirada por uma câmera, por uma pessoa que representa um assunto. Como discute o professor de filosofia Peter Osborne, essa noção de fotografia enquanto prática de imagem é resultado de um processo sócio-histórico de unificação de diversas tecnologias e expectativas de entendimento do mundo que se uniram nessa ideia de fotografia como forma cultural. Osborne informa que existe uma base tecnológica para essa unificação, mas, na verdade, essa unidade se dá pelos significados em uso que fazemos dela. Fotografia-arte, fotografia-memória. Esse privilégio que damos a uma imagem que seria capaz de nos transmitir e representar elementos sociais, culturais de uma determinada presença no mundo continua, de uma certa maneira, na imagem digital. Falou isso pensando na ideia de que uma imagem digital aquela que tiramos com o celular, como sendo uma superação, uma possível superação da imagem analógica que a gente gravava no filme fotográfico. Na verdade, essa manipulação de imagens foi uma prática tanto de agora quanto do anterior a ela, obviamente, de uma maneira muito mais intensa. Ainda assim, parece que tomamos a imagem fotográfica como uma esfera do crível de verificação e, principalmente, de validação objetiva do reconhecimento e de identidade. Meu interesse está justamente nas reverberações criadas por essa validação da fotografia na realização de um desejo, a produção de um análogo mecânico da fotografia no mundo ou a produção de uma cópia do mundo. Um processo de significação, como aponta um pesquisador brasileiro, Wagner, Souza e Silva, é um livro muito bom, que diz que a fotografia acabou por trazer uma flexibilidade pragmática que tornou-se importante componente para reforçar a ideia de que a fotografia foi muito mais assimilada como instrumento, como uma ferramenta ou como um dispositivo destinado a diversos usos. Como, então, esse consenso da fotografia enquanto imagem fotográfica se articula com as expectativas de construção e de promoção das histórias e artes afroatlânticas e de que modo essa estrutura técnica, social, cultural pode ser potencializada em sala de aula. Dentre as diversas definições teóricas e as propostas críticas acerca desse caráter da fotografia e a sua ascensão como prática de imagens, eu trago aqui um exemplo que se tornou por muito tempo um verdadeiro referencial para o debate sobre fotografia. eu me refiro a alguns trabalhos do teórico literário Roland Barthes sobre fotografia especialmente o livro A Câmera Clara. Enquanto eu montava essa apresentação eu relotei mais de uma vez em trazer essa discussão porque tanto o livro quanto o autor é absolutamente batido em termos de discussão de fotografia. Ele já foi de alguma maneira superado mas ele ainda permanece um forte referencial sobre a busca dessas características essenciais da fotografia. Meu objetivo então não será fazer uma genealogia eu vou trazer aqui especialmente essa discussão dele de um conceito que ele chama de punctum. Meu objetivo não vai ser fazer a genealogia desse termo mas especular como muitas vezes em nossa maneira de a gente aproximar de uma fotografia e histórias afroatlânticas somos pegos numa armadilha contida nessa ideia de punctum. Levo em consideração aqui o trabalho da pesquisadora Shawn Michelle Smith intitulado Raça e Reprodução em Câmera Clara do livro do Bartz uma leitura aproximada que revela que muitas das importantes influentes e intuições dos insights desse autor são informados por complicadas e algumas vezes vexatórias inclinações pessoais e políticas e que a sua própria concepção de fotografia está carregada dessas ansiedades e dessas inquietações sociais. Bartz descreve que o projeto do livro A Câmera Clara era a busca da essência pela fotografia que tinha como fogo uma meditação sobre representação e luto. ele identifica dois elementos em cada quando a gente analisa cada uma das fotografias o estúdio seria o estúdio e o que seria o puncto o estúdio incluiria o conhecimento cultural que informa a leitura da gente de toda fotografia o nosso treino em reconhecer numa imagem referências do mundo já o puncto é uma resposta a um detalhe dessa imagem algo que vai de encontro ao observador ultrapassando seu conhecimento da imagem em busca de uma conexão com o referente fotográfico com aquilo ou com aquela que é fotografada esse é um dos exemplos do livro do Barthes é um retrato de família de 1926 uma imagem do fotógrafo afroamericano James Van Der Zee uma das figuras centrais do renascimento do Harlan e produtor de uma documentação visual importante do período ao se deter ao estúdio a primeira parte dessa imagem a descrição de Barthes é bastante condescendente a de uma família negra que para ele diz da respeitabilidade do familiarismo do conformismo das roupas de domingo um esforço de promoção social para assumir os atributos do branco um esforço comovente na medida em que é motivado pela ingenuidade essa é uma frase dele obviamente a leitura do retrato feita por Barthes parte de um conjunto de códigos culturais europeus mas esse nem é o ponto principal segundo a análise da autora da Esmir essa leitura de Barthes é carregada de um racismo paterno que aciona no autor expressões como grande benevolência e quase um internecimento no qual os leitores são convidados a ignorar o que se passa na busca do que ele considera ser esse puncto então na busca do que ele considera ser puncto ele também titubeia um pouco inicialmente ele afirma que o detalhe está nos sapatos da presilha da mulher que está em pé com os braços para trás mas por fim depois de alguma discussão do livro ele diz que o verdadeiro puncto o que chamou ele para essa imagem estava no colar da mesma mulher um fino cordão de ouro trançado que despertou no autor a lembrança de que a tia dele também costumava ter um colar parecido segundo a argumentação de Michelle Smith a autora faz menções a dois pontos primeiro que ela chama de uma ofensa menor se dá no fato de que a imagem de Van Der Zee não ser apenas de uma mulher com colar mais de duas dificultando o entendimento de onde estaria esse ponto que conecta a gente com essa imagem de uma maneira tão efetiva em segundo lugar o fato de não serem cordões de ouro mas sim colares de pérola de maneira que o que a imagem mostra é ofuscada pela rememoração de uma situação de uma situação externa à imagem esse duplo deslizamento da leitura indica que o puncto na leitura de Bartz serve como um dispositivo onde uma significação pessoal apaga os elementos presentes na imagem a autora dizendo uma citação dela o que é perturbador não é o apagamento das pérolas pelo ouro mas o apagamento da mulher negra pelo signo da tia de Bartz a situação torna-se mais implicada quando Smith encontra uma informação de que tais figuras as três figuras da imagem são a tia e o tio do fotógrafo com esses novos dados a leitura de Bartz passa a não apenas substituir uma figura por uma memória mas a desconsiderar uma pessoa que existiu e ofuscar uma presença de outros sujeitos históricos muito mais do que procurar relações visuais possíveis para o problema e as maneiras pelas quais essa produção pode ser apresentada e discutida o que nós consideramos ser uma fotografia aproxima-se constantemente da procura por esses referentes da imagem na expectativa de falar do seu significado de encontrar um enredo presente nela isso ocorre porque Bartz alcança um estágio em sua abordagem no qual sugere adentrar com mais pertinência as especificidades o que ele chama de especificidade fotográficas e não levar em conta os lugares sociais daquela imagem na medida em que olhar uma fotografia reside em grande parte em justificar a supressão da diferença em nome de uma universalidade olhar a imagem de algo chama atenção para essa tendência da imagem fotográfica em relegar evidências visuais como um pano de fundo para que emerja um motivo um motivo principal que parece ser o ponto bastante presente nas relações afroatlânticas acionadas pela perspectiva da fotografia esse é mais um motivo para que prestemos atenção não apenas sobre o que pretendemos mostrar mas também como pretendemos mostrar o caso da mulher do colar de pérolas é apenas um exemplo sendo essa outra imagem também é presente no livro de Barthes ela é intitulada William Casby Nascido Escravo Algiers Louisiana em 1963 onde o autor Barthes reforça e faz uso das imagens fotográficas como uma área propícia para performar o direito político de ser dele de ser sujeito frente às insistências de objetificar as imagens e com isso as histórias desses indivíduos essa junção tão forte entre abordagem afro e imagem negra na fotografia conforme a tese de Peter Osborne que eu apresentei a vocês agora há pouco indicativa dos sentidos que ainda hoje temos damos a essas imagens como se nelas os aspectos presentes na superfície fotográfica devessem ser acionados como pertinentes de um trabalho enquanto temática afro que muitas vezes não excedem a representação corpórea de alguém esse é um exemplo caro a nossa discussão sobre fotografia o que há nas pessoas que torna possível que as imagens as representem e as imitem ou indo mais fundo como propõe uma discussão um breve um breve texto do Hilton Alves sobre as imagens desse fotógrafo da Wood Bay esse debate que passa em torno de um jovem garoto negro olhando a imagem de uma jovem garota negra é a partir dessa abordagem que gostaria de continuar aqui hoje com vocês sem a pretensão de trabalhar nos termos do que é uma boa fotografia ou não ou que define uma fotografia contemporânea diferente de outros períodos proponho para que essa oportunidade que a gente olhe abasteça as nossas referências e as nossas subjetividades com possibilidade de processos de procedimentos e de práticas contemporâneas de trabalhar com esses variados aspectos envolvidos no complexo fotografia falar sobre fotografia assim não é apenas apresentar discutir contrariar discordar os assuntos representados a sua eficácia a sua beleza a sua intenção o seu fim a sua finalidade ou o seu descrédito não se limitam ao tema e sim como ele é construído se podemos colocar assim como essa proposta consegue ficar de pé prestar atenção em propostas fotográficas que sustentem a sua coerência não só como tema mas também enquanto imagem faz ainda mais sentido quando experimentamos com a fotografia para além do seu referente explorando as dimensões de fragmentação ou de colagem possível assim como a projeção ampliada que fazemos dos seus pixels dos seus jogos de intidez de difusão de figuração e também de não figuração não creio com questionamento crítico sobre esses usos estereotipados ou mesmo propositivos entre a fotografia e as relações afroatlânticas deva ser respondido simplesmente com a retirada do sujeito da figura da imagem mas não é não é necessariamente uma situação de superar esse debate trata-se mais de compreender porque ela é uma porque essa resposta é uma das primeiras quando nos propomos a usar estrategicamente a fotografia para articular com atenção e com perspicácia relações visuais e dimensões étnico-raciais por isso faço aqui uma mudança no foco de interesse para levar em conta os limites desse compromisso estabelecido entre a imagem fotográfica e o seu referente justamente para entender até que ponto a fotografia pode contribuir para tornar criticamente visível as diversas ordens de relações processos forças e conflitos implicados no contemporâneo nessa relação com fotografia e o currículo escolar retomando a definição de Peter Osborne da imagem fotográfica como um complexo maior que é unificado na forma de uma imagem o autor aponta que as formas fotográficas posteriores o cinema a televisão o vídeo e a imagem digital extraem significados dessas relações históricas como uma forma dessa relação histórica da forma da fotografia como sendo uma forma primitiva no sentido de primeira especialmente da apropriação e da extensão tecnológica dessa ideia e dessa função cultural o uso das imagens são parte identificável do nosso presente obviamente e coexistem em um campo em expansão de um presente em que somos cada vez mais fazedores de imagens de uma era de populações não representadas e também uma era de uma superpopulação de imagens assim nunca é apenas sobre a imagem que forçamos a representar isso não significa que quem ou que está sendo representado não importa levando em consideração a imagem fotográfica e seus desdobramentos na imagem em movimento do cinema e do vídeo eu finalizo com um exemplo que pode ressoar espero que ressoe algumas das questões que tratei até agora me refiro a produção imagética do cantor do compositor do autor David Joseph Michael Hines ou conhecidos como Devontae Hines ou Dave Hines mas alguns ou muitos de vocês conhecem ele como como a banda Blood Orange deixo claro minha insuficiência analítica para tratar propriamente das estruturas orais de expressão musical meu foco é retomo está justamente no modo como o Dave Hines utiliza o recurso do videoclipe como uma parte importante de articulação estética eu escolho esse exemplo primeiramente porque sua ação ocorre na interface da imagem e da expressão cultural negra em sua capacidade de refletir sobre essa experiência estética contemporânea e de propor novos ordenamentos visuais novos arranjos audiovisuais que levem em consideração narrativas pessoais do seu passado e do seu entorno direcionando essa massa de referências literalmente para colocar em movimento os sentidos estáticos dado a representação de um corpo negro na fotografia e mesmo quando esse corpo negro aparece é justamente para reivindicar sua importância naquele momento específico e movê-lo em direções a outras respostas envolvendo a câmera o cenário a projeção de cor as formas no espaço a sua relação a relação entre aqueles que estão envolvidos na produção daquela imagem escolha esse exemplo também porque os sons e as imagens que o David Hines cria são potencializadores dessa esfera afroatlântica que estamos tratando aqui o autor o artista de 32 anos que cresceu no subúrbio de Londres na Inglaterra é filho de uma profissional de saúde vinda da Guiana no Caribe que realizava o aconselhamento e o acompanhamento de mães adolescentes e de um pai gerente de lojas vindos de Serra Leoa o terceiro disco do Blood Orange que é de 2016 intitula-se Free Town Sound toma o nome da capital do país de origem de seu pai como um ponto de partida para ativar as rotas subjetivas sonoras e plásticas que também o constitui enquanto artista e o trabalho de Heinz vai além disso por exemplo ele esteve envolvido nos últimos tempos na formação da juventude LGBT de Nova York em workshops de 13 a 21 anos onde ele ministrou workshops de criatividade pela música pela dança pela arte como ele como ele colocou num post do Instagram dele a sua busca da felicidade pela dança e pela música que perpassa pelos videoclipes enquanto uma imagem é voltada para todo aquele que não se sente negro o suficiente not black enough ou se sente negro demais too black ou se sente queer demais too queer ou não se enquadra em um queer padrãozinho not queer the right way eu tomei esse exemplo como praticamente o pronto dos diálogos afroatlânticos contemporâneos como esses diálogos estão presentes também no livro Atlântico Negro do Paul Giroy principalmente o quarto capítulo que é dedicado a música negra e as políticas de autenticidade como aponta Giroy uma citação dele deixando de lado os trabalhos básicos de reconstrução e periodização arqueológica trabalhar nas formas contemporâneas da cultura expressiva negra envolve empenhar-se um problema em particular que podem ser resumidos na seguinte questão como devemos pensar criticamente os produtos artísticos e os códigos estéticos que embora possam ser rastreados até um local específico e distinto eles têm sido alterados pela passagem do tempo ou pelo deslocamento ou pela disseminação pelas redes de comunicação e troca cultural acho que isso tem uma relação com o último encontro com o Vini Rodrigues e a discussão do Black Money o autor discute também a proliferação de estilos e gêneros culturais negros que faz muito sentido para nossa discussão e definição retornando para de arte afro-brasileira uma outra citação do autor em nome do anti-essencialismo e rigor teórico ele sugere que uma vez que a particularidade negra é uma construção sócio-histórica e a pluralidade se tornou inelutável a busca de qualquer estrutura dinâmica unificadora que unifique ou subjacente de sentido nessas culturas negras contemporâneas encontra-se extremamente mal colocado mas não é uma questão tão fácil com isso a imagem que eu escolhi a imagem final que eu escolhi para essa apresentação é o videoclipe de uma música do Dave Hines chamada Jewelry ela foi escrita uns três meses atrás no lançamento do quarto disco do Blood Orange chamado Negro Swan o cisne negro a primeira percepção assistindo o clipe e que é presente em todo o vídeo é a presença da letra da música da legenda da presença da música na forma de legenda fazendo com que o espectador não apenas ouça a música mas que as palavras se grudem na superfície da própria imagem além de transmitir os significados e as metáforas da canção as palavras passam a pertencer ao universo do vídeo de modo que o cinema possa ser também uma referência para essa questão o vídeo é dividido em quatro partes a primeira com um breve registro da escritora apresentadora e ativista trans Jenny Mock caminhando uma terceira parte dedicada a um DJ na parte de na janela de um carro nas ruas de Nova York e a quarta e última parte do clipe onde a gente consegue entrar em contato com uma dispersão de sentimentos do próprio autor eu separei a segunda parte para falar em específico nessa que é a maior sequência do vídeo diversas figuras incluindo o próprio Dave Hines aparecem em frente a uma câmera ligada onde grava tudo o que passa ele se movendo se ajeitando pulando performando todos de alguma maneira tentando encontrar alguma pose única final mesmo que provisória mas obviamente não conseguindo o que é claro é que o que mais vale é permanecer se movimentando a voz e o movimento juntos justamente uma das exigências satisfeitas pelas características técnicas da imagem fotográfica tornada cinematográfica nesse sentido aquela discussão do Bart essa ideia de ponto ele não se faz mais presente ele escorrega tirando um sarro da capacidade da câmera em fixar essas figuras todos os envolvidos deixam claro que estão cientes da nossa presença como espectadores por exemplo no modo como eles voltam os olhos para onde a gente está ou apontam seus dedos algumas vezes em nossa direção ativando o registro fotográfico como uma mediação como um mediador de subjetividades capazes de focalizar os sujeitos de um lado do lado dele e do nosso lado do aparelho fotográfico no final das contas eles não conseguem se reduzir ou se simplificar em uma postura única essa orientação para com a imagem fotográfica é uma imagem que opera como uma experimentação justamente com essa maneira simplificada e até redutora de lidar com uma imagem afro enquanto corpo negro e a busca de atualizar esse mesmo repertório afroatlântico em seus embates de disseminação visual pelas tecnologias digitais das câmeras portáteis e da produção dos vídeos eu finalizo a gente vai ver o vídeo agora eu só queria antecipar esse curto trecho que introduz a canção que é uma conversa entre o David Hines e a ativista Jenny Mock na qual ela aborda justamente esse assunto das imagens ela diz bem vocês tem a tradução e a versão original da música com vocês bem minhas imagens favoritas são aquelas onde alguém que não deveria estar lá está tipo alguém em que é tipo alguém que em um espaço um espaço onde nós nunca fomos bem vindos onde não fomos convidados mesmo assim entramos e mostramos todo o caminho pessoas tentam nos rebaixar dizendo ela está fazendo o seu melhor ou ele é demais mas porque a gente ia querer menos do que isso conseguem colocar o vídeo obrigado vamos agradecer o André por essa palestra tão cheia de referências e esse final surpreendente espero que as perguntas não vou me alongar aqui para a gente passar logo para as perguntas a gente teve um atraso de 15 minutos mas a gente não vai atrasar muito para a gente ter tempo de almoçar e poder conversar com calma também durante o almoço então a gente vai estar à disposição o André e a Juliana das perguntas de vocês então eu convido o público agora a se manifestar bom dia primeiramente agradecendo a oportunidade de ouvi-los e a minha pergunta é referente à educação como eu sou estudante de licenciatura eu gostaria de saber assim até que em ponto vocês acham que para nós professores e futuros docentes nós nós temos liberdade para poder cada vez mais inserir tanto em sala de aula na prática de ensino esses temas que são tão importantes e temos que trazer cada vez mais porque há uma há uma dúvida minha e de companheiros de sala dessa liberdade que nós temos para a atuação e isso é o que definiria a mudança a estratégia de mudança para poder abordar e mudar o cenário que a gente vive hoje qual é o seu nome? meu nome é Leniele Leniele quem responde? Leniele está baixinho vocês estão ouvindo? não tem que ligar não tem que ligar e agora? tinha que ligar Leniele é só essa pergunta né? só só aquilo que não tem resposta né? imediata mas de fato é uma questão fundamental que você traz Leniele de fato a gente está falando claro que a lei ela é um marco ela foi sancionada a gente tem uma dificuldade efetiva de implementação visto que ela pressupõe o documento de lei e o plano nacional de educação que vem depois para definir quais são as responsabilidades de cada segmento cada ciclo educacional foi feito depois para tentar também deixar as coisas cada vez mais evidentes de qual é a função de cada nível escolar e quais são as formas de se dar conta dessa demanda dessa lei mas do ponto de vista da realidade a gente está muito distante eu concordo com você eu parto de uma experiência muito próxima da sua eu não tenho experiência de educação em sala de aula nunca fui uma professora em uma sala de aula então a minha fala nunca vai conseguir se aproximar em nada do que é a experiência dos professores que estão todo dia cotidianamente na sala de aula experiência de arte educador em museu educativo tem as suas questões as suas complexidades mas em nenhum momento vai se aproximar do que é você estar em uma sala de aula recebendo o peso do Estado o peso das políticas educacionais ali diante disso então eu concordo com você eu acho que por isso que eu tenho muito cuidado para falar da implementação da lei em relação aos professores porque geralmente o que a gente percebe é que sempre vem um lugar de cobrança porque o professor tem que dar porque o professor não está dando conta como a professora não sabe disso como o professor não está conseguindo falar sobre a arte e cultura afro-brasileira quer dizer existem milhares de barreiras que vêm muito antes disso já começam nas condições de base como estão as nossas licenciaturas como estão as nossas licenciaturas em artes a maior parte das licenciaturas em artes de universidades particulares em alguma medida são licenciaturas curtas de dois três anos já começa por aí e mesmo nas universidades públicas que muitas vezes são colocadas como nossas grandes referências as melhores universidades a gente tem uma defasagem muito grande tem uma negligência muito grande com as formações de licenciatura a gente sabe qual é o projeto que está em voga é cada vez mais a gente ser sucateado educação à distância então já tem esse problema e aí eu acho que tem outro problema que eu identifiquei quando eu fui trabalhar no núcleo de educação étnico-racial na gestão do Haddad na gestão passada da Prefeitura de São Paulo eu tive a oportunidade de trabalhar durante um ano no núcleo que era dedicado a pensar processos de formação para professores da rede municipal a partir da arte educação e cultura afro-brasileira africana culturas indígenas e culturas migrantes e era um núcleo muito interessante que já vinha de outras gestões que era um núcleo que foi a contratação de arte-educadores de várias linguagens artísticas mas que tivessem nos seus trabalhos experiência com educação étnico-racial e com educação antirracista e ali eu pude frequentar várias escolas de várias periferias da cidade e pensar em processo formativo junto com professores da rede municipal e assim não tem nenhuma escola que eu fui e olha que eu rodei a cidade inteira o que eu posso te dizer é que o que eu mais vi para contrariar as estatísticas o que eu mais vi foram professores com muita vontade de trabalhar professores muito angustiados falando Juliana olha a gente sabe que a gente tem que trabalhar eu quero fazer isso mas eu não encontro respaldo institucional eu tenho medo eu adoraria falar sobre a cultura dos orixás o culto dos orixás ou a arte de mestre de Di ou a arte de Rubem Valentim mas eu tenho medo eu não tenho respaldo da minha própria direção eu não tenho respaldo dos meus próprios companheiros de trabalho em sala de aula quando a gente traz qualquer coisa relacionada a samba a cultura afro-brasileira isso muitas vezes é lido como macumba associando o termo macumba a um termo negativo pejorativo vem toda toda uma escala de racismo institucional e interpessoal e isso me vinha tanto de fala em sua maioria fala de professores negros mas também alguns professores brancos que já estavam sensibilizados com a questão fora o relato de professores negros também sofrendo racismo na sua estrutura ali de trabalho tanto os companheiros de trabalho da direção e muitas vezes até por parte dos alunos então de fato eu concordo com você eu acho que a gente está em um grande embrólio o que eu percebi nessa atuação no núcleo foi que grande parte dos professores que vem desenvolvendo o trabalho com educação étnico-racial os que conseguem desenvolver é porque tem uma direção escolar que entende isso como um plano estrutural daquela escola como atuação estrutural e muitas vezes que tem que armar se armar junto com a direção de todo um discurso aportado na lei para justificar para os pais o porquê que aqueles conteúdos estão sendo abordados então é isso se a gente tem por um lado a lei que for sancionada a gente ainda tem um abismo muito grande do entendimento e da compreensão da importância dessa lei para a população de um modo geral e isso só seria garantido se a gente conseguisse de fato cada vez mais espaços de formação e de entendimento do que é essa lei do ponto de vista de uma ruptura de uma estrutura então quer dizer não vai ser fácil porque é uma lei é uma demanda é uma demanda que surge no processo de desestruturação do sistema educacional vigente vamos lembrar lá como falei aqui que o nosso sistema educacional foi pautado a partir de teorias eugênicas Anísio Teixeira estava lá estudando com o Dio nos Estados Unidos foi muito importante implementou tem coisas muito boas que construiu mas nessa discussão de formatar um sistema educacional para o Brasil também juntamente com o Manifesto dos Pioneiros não se pensou no recorte racial ali como que seria pensar uma escola universal uma escola laica gratuita e obrigatória compreendendo nessa escola as narrativas e as contribuições epistemológicas das populações negras e indígenas então eu concordo com você senão eu não tenho resposta de resolução o que eu posso te dizer o que eu pude observar é que há um movimento muito forte de muitos professores na rede municipal tentando se articular e criando grupos de GTs dentro das DREs pensando a discussão etnocracial e pensando em estratégias de conseguir minimamente se articular com a última eleição da prefeitura de São Paulo foi fechado o núcleo atual gestão fecho que é o núcleo de educação etnocracial que era vinculado ao Teorema Municipal de Educação e eu não sei como é que está agora mas pelo que eu conversei com os professores e alguns diretores de DRE parece que não há mais de forma oficializada um núcleo de pensar formação para professores não é nem formação formação muito complicada porque o professor já é formado mas como conseguir ajudar os professores é instrumentalizar suas práticas de educação antirracista a partir da linguagem artística então realmente a gente está agora num momento muito delicado e aí se a gente for pensar no que está sendo a reforma do ensino médio toda a reforma educacional a gente consegue perceber aí que a gente está num momento muito trágico muito mais do que a gente imagina do ponto de vista de como conseguir garantir as nossas pautas a nível do ministério já não temos mais a CEPIR que era um alguém que estava lá então realmente eu não quero te desanimar amiga assim eu sei não estou falando que está tudo acabado não porque eu acho que a gente vai vai criando em alguma medida vai tendo que criar outros dispositivos sabe e às vezes trabalhar eu acho que trabalhar com educação é trabalhar com frustração muitas vezes é entender que o que você faz ali em sala de aula que reverbera sei lá em um terço dois terços daquela sala de aula vai fazer a diferença e tem uma outra questão que eu fiquei pensando outro dia na minha formação eu falo gente tantos professores olharam para mim como nossa essa menina não sabe nada e eu sentia isso nossa essa menina não vai ter chance na vida será que ela está entendendo e hoje eu queria voltar a falar para vocês olha eu fiz a aula de vocês mesmo não entendendo e foi muito importante para mim até as professoras que foram racistas professores que me trataram mal nesse processo de arte educadora de entender o racismo como se constitui estruturalmente e qual o processo de entender isso como algo que precisa ser se construído eu fui percebendo que como professor ele é formando bem ou formando mal por incrível que pareça estou dizendo que pode formar mal viu gente pelo amor de Deus mas assim às vezes a gente fica eu me senti angustiada nas minhas visitas no museu porque eu achava que aqueles adolescentes não estavam entendendo o que eu estava falando pô estou dando a visita aqui sobre a cultura afro-brasileira e chega no final da visita o outro vai lá e xinga o outro de macaco eu falei meu qual é que é mano acabei de falar você já quer dar um tapa na orelha entendeu não pode mas é nesse sentido de que às vezes eu ficava nesse sofrimento nessa angústia de não ter uma garantia de uma devolutiva e não conseguir ter uma devolutiva concreta da possível efetividade da minha fala da minha ação enquanto educadora ali e aí quando eu volto para a minha experiência enquanto educanda eu falo poxa a gente sempre afeta sabe a gente sempre afeta mas eu concordo com você isso não é o suficiente tem que ser uma política pública deliberada e tem que ter de fato uma ação um corpo coletivo e uma proposta efetiva de mudança na práxis mesmo não pode ficar só na teoria e é o nosso desafio daqui para frente é pensar no que virá a ser a nossa a nossa situação política os nossos representantes aí políticos é tentar achar mecanismos de criar formas de o que é isso o que está dado é que a gente não faça mais que ficamos parados e que ficamos aqui que voltamos para onde eles acham que a gente estava a gente nunca esteve naquele lugar eles estão pirando a gente sempre foi avante aqui aqui está sempre no rolê mas eu eu compartilho com você desse sentimento e dessa constatação desse diagnóstico de que de fato não é fácil um professor sozinho muitas vezes na escola ali no chão da escola mesmo no dia a dia ter que lidar com tantas instâncias impeditivas e com racismo institucional tão pesado que vai te barrar tanto enquanto professora negra e tanto quanto alguém que está querendo trazer conteúdos ali que a gente sabe que é primordial para a educação dessas crianças é mais uma troca de pensamentos também porque eu venho de uma eu sou do ABC então estou longe aqui e é a primeira vez que eu vejo tantas pessoas reunidas em prol de um assunto e vejo pessoas negras porque lá eu só vejo formadores brancos eu vejo colegas brancos eu vou à escola eu vejo uma maioria de alunos negros só que eles parecem que se veem como brancos então isso é muito preocupante e quando a gente está aqui vendo que a gente pode fazer a diferença de uma lei que é de 2003 e que a gente teve 15 anos para avançar a gente viu que é um pouco mais fácil é um pouco mais cômodo a gente cruzar os braços só que diante da nossa situação nós não vamos estar só de braços cruzados nós vamos estar silenciados calados e isso é mais preocupante ainda que a gente quer fazer uma mudança a partir de agora e a gente vai ver que nós vamos acabar tendo é o retrocesso mas esse diálogo que você teve com a gente e em especial comigo foi porque eu fiquei boca aberta de tanta coisa que você fez e ver de quanto tempo eu tive de braços cruzados porque poderia ter feito uma coisa muito diferenciada que lá nas periferias lá longe que a gente está longe da capital é quase que nulo esse processo até e isso poderia ter sido mudado até de a gente trazer um aluno ao museu coisa que agora é raro em escola do estado então parte como desabafo também o FDE não tem mais que era o que promovia voltou é voltou? tá mas em pouquíssima escala diríamos só que é isso me causou um espanto e um sentimento de gratitude de ter alguém que me representa falando aqui hoje porque é muito difícil quando você se cerca de uma realidade que não é a sua e você vê quem vai crescer com essa realidade olhar não se ver como um negro na sociedade precisando ser inserido nesse contexto que até o que nós vemos um pouco do caos que vem acontecendo mas eu só tenho a agradecer foi mais um desabafo mesmo eu que agradeço mas não se sinta não se sinta assim com tanto peso claro que a gente a gente fica mas por que eu não fiz isso antes porque talvez não fosse possível eu consegui desenvolver essas pesquisas porque tive a oportunidade de entrar no Museu Afro Brasil e de conseguir uma pesquisa desenvolver uma pesquisa com amigos que me orientaram nesse sentido e aí é pensar que não dá para reduzir em você todo esse problema de não ter acontecido mas é estrutural mesmo então que bom que você está aqui agora e que a gente se encontrou e vamos trocar referência e vamos se cuidar eu acho que pensar em educação étnico-racial em alguma medida a gente precisa também começar a olhar mais para a psicologia social começar a ler mais Cidinha Cidabento ler mais Frantz Fanon para entender um pouquinho como o racismo ele vai afetar a subjetividade nós somos subjetivados e essas crianças acabam em alguma medida também respondendo a isso então nós como educadores em alguma medida é muito complicado porque você também não pode atribuir àquela criança o que ela é se ela se entende enquanto negro ou não isso é um processo muito mais profundo como é que eu vou cobrar que uma criança se entenda enquanto negra se ela está o tempo todo sendo apresentada a referências negativas do que é ser negro então aí tem uma outra dimensão de entender a partir da psicologia mesmo da subjetividade como é que esses processos raciais começam a atravessar e aí talvez a resposta que a gente possa dar enquanto professores de artes outras linguagens é poder apresentar referências positivas sobre a experiência negra na nossa história então talvez seja essa uma possibilidade de caminho eu vou cometer uma indelicadeza mas para a gente conversar tem mais perguntas vou pedir para o André pular a resposta dele para a gente ouvir mais vocês mais uma pergunta pelo menos bom dia meu nome é Sirlene sou professora regente de ensino fundamental trabalho na periferia da zona sul e moro lá já de São Luís aqui em São Paulo também eu acho que eu vou na linha do desabafo porque a gente que é professor tem muita coisa e precisa desabafar mesmo mas o que eu queria dizer é com relação ao seguinte claro eu acho que tem problema na nossa formação isso é visível mas como foi dito também tem muitos professores que vão em busca de formação estar aqui agora é uma coisa dessa mas eu não consigo trazer os meus alunos para cá isso é outro problema muito grave e também não consigo levar um debate desse para lá que é outro problema muito grave não faz a mediação bom então formo-me eu para que eu promova o debate lá sou impedida processada por isso respondi um processo agora inclusive mas o que acontece foi muito interessante porque ao longo de dois anos por sorte a gestão da escola mudou sorte e uma gestão democrática sorte mesmo entrou e aceitou a minha reconsideração mas a gente não pode contar com a sorte a escola é pública mas a comunidade não está lá dentro os conselhos estão esvaziados nas formações que eu participo eu sempre vejo muitas questões assim porque o poder público não faz isso não manda livro não manda ônibus para levar os alunos quer dizer a gente tem toda essa problemática mas a gente tem lei que diz que os conselhos de escola assim como os conselhos de todas as instituições públicas são abertas os movimentos sociais sabem disso a periferia tem movimento social e tem um monte de escola e tem um monte de escola com conselho vazio os movimentos sociais não estão disputando os conselhos por mais que a gente diga isso para eles então os professores que lutam por essas pautas eles lutam sozinhos e eles clamam por apoio e eles continuam sozinhos e a gente está vivendo um momento perigoso de retrocesso mas essa legislação ainda não caiu por que que não se toma esses espaços talvez essa é a minha dúvida essa é a questão por que que os movimentos não estão na escola a Juliana apresentou muito interessante essa questão de que o EJA pode ter sido pode ter sido tido sua raiz lá atrás né nas escolas do homem de cor então se naquela época já foi tão difícil mas ainda assim se conseguiu fazer hoje que a gente tem esse equipamento público na periferia construído com o nosso dinheiro e a gente abandona por que por que que a gente fez isso com a escola não é só o governo que nos abandonou os movimentos também então eu quero dizer isso né que toda vez que eu participo de uma formação como esta e frequento muitos museus e compro material e levo para a escola o que eu acho um absurdo um catálogo como esse por exemplo que eu paguei 145 reais do meu bolso sem desconto para o professor e vou levar para a escola porque eu não vou deixar isso na minha casa não é para mim eu estou aqui tendo essa formação eu vou trabalhar com esse material ele não chega na escola e isso estou falando em São Paulo que tem uma rede ainda muito boa comparando com as outras claro ainda é possível que a gente compre material na escola com toda uma burocracia porque ainda semana passada nós perdemos o prazo para comprar livro porque não nos foi falado antes e eu não estou percebendo toda a burocracia que tem na escola eu estou lidando com os meus alunos em sala de aula eu não sei os prazos que a secretaria está mandando e todas as coisas então quando você vê olha você tem hoje para mandar uma lista de 50 livros para a gente comprar olha que democrático você pode escolher hoje acaba hoje eu estou indo embora eu tenho outros compromissos como é que eu vou sentar aqui e escolher 50 livros seria que bom que eu posso mas por que só hoje enfim essas inquietações e que fazem muito mal para a gente o coração fica pesado claro essa foi uma semana muito difícil inclusive no trabalho com os meus alunos e etc com a escola apesar de estar em uma direção outra que não a primeira que me processou simplesmente por estar trabalhando com esses assuntos por estar trabalhando com gênero por estar trabalhando com racismo tive que me defender às pressas enfim teve toda uma situação mas o que eu quero colocar é isso nós todos aqui será que a gente frequenta conselho de escola quem tem filho frequenta o conselho da escola do seu filho quem é de movimento social frequenta o conselho da escola tantas lutas que a gente te embate lá e não tem eco se você está sozinho na sua escola lutando por alguma coisa olha eu preciso discutir a questão do racismo na minha sala de aula e você apresenta isso no conselho se você está sozinho meu bem chora é isso que acontece eu vou precisar te interromper um pouquinho para a gente ouvir eu agradeço obrigada mais professores obrigada quem mais? bom dia meu nome é Sandra sou professora de artes da rede municipal e da rede estadual assim então eu estou me sentindo um pouco privilegiada porque na minha escola a gente tem desenvolvido trabalho com essa temática em saraus em exposições em debates e assim para nós da escola já era quase que um assunto resolvido um assunto que às vezes eu me espanto no sentido de que como é que você pode questionar que somos todos humanos quer dizer quem tem esse direito desse questionamento então para nós na escola que eu trabalho da prefeitura era um assunto praticamente resolvido um assunto que não havia polêmica e aí cerca de um mês atrás uma menina que sempre usou o cabelo preso soltou o cabelo e colegas fizeram críticas fizeram piadas quer dizer aí a gente viu que o assunto não é resolvido nunca que teria que ser retomado ser discutido ser debatido ser levado em todas as instâncias da escola nós tivemos a oportunidade fomos através da prefeitura através da escola da prefeitura fomos ao museu afro fomos ao museu ao instituto tomiotak com possibilidade do aluno participar gratuitamente com ônibus tudo incluso e o museu também da resistência então eu acho que também é aí o profissional também correr um pouco atrás brigar por esse espaço brigar por essa possibilidade então agradecer aos dois e eu queria essa colocação porque assim a gente acha que é uma luta ganha mas infelizmente não é posso só fazer um comentário pequeno porque uma coisa que me espantou e eu fiquei meio engasgada no âmbito familiar sobrinho que casou há pouco tempo a esposa dele é afrodescendente e a gente estava na casa dela conversando batendo papo e aí depois do almoço eu comecei a lavar a louça aí eu escutei do primo dela pô com tanto neguinho aqui é uma branquinha que está lavando a louça eu fiquei tão que eu não sabia nem para onde olhar eu fiquei olhando para ela eu fiquei olhando para todo mundo falei eu não estou entendendo isso né do meu ponto de vista eu não estou entendendo ela mesmo comentou meu cala a boca você é um idiota entendeu mas é uma coisa que me deixou sabe então eu queria um comentário sobre isso também obrigada meu nome é Janete eu sou professora licenciada em artes também fiz mestrado em artes na USP eu gostei muito da Juliana também do outro professor mas assim eu gostei muito da parte onde ela fala dos autores o Arthur Timoto da Costa e o João o João também o irmão dele são dois artistas que eu gosto muito que eu trabalho muito com ele mas o que eu adorei é você falar daquela outra forma que foram para Paris tiveram um momento assim um fervo da arte porque eu fico pensando como abordar esses artistas porque sempre tem aquele final trágico eu pulei foi internado morreu alcoólatra hospital de louco e eu não quero falar essas coisas trágicas para os alunos eu quero falar as coisas boas o que eles realmente fizeram a arte dele eu inclusive pintei o quadro esse menininho eu levei em sala de aula e eu queria saber como abordar os artistas negros dos 800 brasileiros como levar isso para a sala de aula sem ter esses finais trágicos o que levar de ânimo para mostrar que é um artista que fez o que aconteceu e são artistas negros que deveriam estar nos livros das artes também então se você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso para a gente tá bom? Obrigada mais duas questões e agora tem mais de duas pessoas para falar bom dia meu nome é Alessandra eu também sou professora da rede municipal só corrigindo o prazo vai até 31 viu professora procura a escola que ainda está no prazo isso 18 a 31 mas a minha questão é a seguinte eu me formei em 2011 pela Universidade de São Paulo eu estou fazendo mestrado pela federal e isso não tem vaidade nenhuma porque qual é a questão a grande questão dos professores da rede de ensino básico não passa só pela sua atuação em sala mas todo um processo de epistemicídio que acontece na rede dita superior que não contempla toda essa questão afro toda essa questão negra nos seus currículos e que forma esses professores para uma escola e não só para uma escola mas também para uma universidade que também forma então essa questão de ter um grupo determinado para licenciar professores esse grupo deter esse poder de um currículo eurocentrado reverbera na nossa educação básica e a gente acaba nesse desdobramento de uma certa forma retificando uma ideologia de embranquecimento que é o que está posto lá então quais as possibilidades de intervenção neste currículo eu acho que a nossa briga pelo currículo há muitos professores esforçados há muita gente fazendo muita coisa fantástica na rede mas ainda está no âmbito do sujeito e a gente sabe que não é uma questão do sujeito é uma questão institucional e estrutural então qual a possibilidade de interferir nessa estrutura segunda coisa eu quero parabenizá-los por essa questão de lidar para a arte tanto o André quanto você de trás dessa questão da arte da visibilidade porque a nossa briga é pela visibilidade de uma luta que agora se retoma de promover o nosso apagamento que foi a política dos 800 900 e agora se volta no 2000 então parabéns mesmo essa questão do homem negro olhar para a imagem do negro o homem negro é algo que é invisibilizado e assassinado na nossa sociedade e isso é uma realidade isso está relacionado com sentimentos tudo mas para além do subjetivo nós temos uma questão estrutural que nos foi alijada por conta disso então quais as possibilidades de intervenção nisso nesse aspecto estrutural para além das vontades lamento mas a última questão bom dia eu gostaria de agradecer principalmente a Juliana porque pela minha visão de pedagoga negra periférica eu trabalho já essas questões aliás eu acho que pela minha existência e minha impressão no mundo é impossível estar dentro de uma sala de aula e não trabalhar questões tanto de raça quanto de gênero quanto de classe não existe educação neutra a gente já sabe disso e se a gente vem numa perspectiva de educação libertadora principalmente eu trabalho com crianças e jovens sempre em periferias com ONGs porque a educação formal sempre mais quadradinha então eu acabo fazendo essa opção por trabalhar outros conhecimentos e trazendo essa valorização das questões de quem são essas crianças de quem são essas pessoas no mundo que ninguém olha que ninguém vê porque eu fui uma dessas crianças invisíveis que quase se tornou uma profecia autorrealizada de vai morrer na droga ou não vai terminar a escola ou vai se suicidar passei por todos esses estágios até que hoje eu consigo olhar para eles de volta e ter a sinceridade no olhar de falar cara, eu fui igual a você eu sou igualzinho a você a única diferença é que agora eu tenho um diploma e eu estou tentando te ajudar a ter um também mas como que a gente consegue fazer essa valorização eu consigo perceber por exemplo na Juliana e em vários outros intelectuais e jovens negros que a gente quando ocupa o espaço da academia e a gente traz essas demandas que são nossas que são periféricas que são negras que não estão nesse espaço a gente não não ocupa de fato esse espaço e torna ele nosso porque é um espaço que tem uma uma resistência gigante em nos ver pertencentes dele e ao mesmo tempo quando a gente volta para a periferia a gente também não ocupa mais o mesmo espaço que a gente ocupava antes então é nesse momento que nós não nos vemos perdidos mas nós nos vemos pontes entre o que nós fomos e entre o que nós seremos e entre todos os espaços onde a gente consegue estar e falar com esses jovens eu acredito muito que é através da arte da educação que a gente vai conseguir mudar as coisas do jeito que elas estão são as armas que eu uso e eu agradeço muito principalmente a você por fazer isso também sinto assim bem acolhida nas minhas indignações de vir enquanto professora de vir aqui e ver tudo isso obrigada gente faltou muita gente perguntar eu sei mas infelizmente o nosso tempo acabou então eu espero que vocês fiquem eu vou dar um tempinho cinco minutos para a gente poder os dois os dois vão responder em cinco minutos mas eles vão estar aqui à disposição depois desse depois desse horário oficial eles ainda vão ficar aqui Juliana e André eles podem ainda serem abordados por vocês ok? tá bom? então eu agradeço a participação de vocês e agora eu passo para a pergunta rápida deles para a gente continuar essa conversa agora logo né antes do almoço durante o almoço e que essa conversa seja não termine por conta do tempo eu acho que uma resposta que congregue as três é o espaço essa palavra espaço que é o espaço da escola que é o espaço do museu que é o nosso espaço que é o espaço da câmera fotográfica como a câmera se faz se faz uma imagem e quando a Adriana fez a apresentação ela colocou a performance da Faustine em Nova York aquela imagem era gigante e ela muitas vezes quando a gente aumenta essa imagem para se fazer representado ela também de alguma maneira nos afasta e com isso eu só consigo pensar em como a gente consegue apropriar fazer essa fotografia dar conta desse espaço que é tanto do museu quanto principalmente pensando principalmente na sala de aula de fazer com que essa fotografia a gente não fique só na frente dela a gente faz isso muito mas que a gente passe da parede e tome o teto e tome o chão é muito é uma resposta muito formal muito direta mas as soluções que podem abrir para isso são muitas para que como nós na sala de aula e os alunos consigamos experienciar essa fotografia de tantas outras maneiras sobrou para mim rojão vou parar de pesquisar esse negócio que é só problema brincadeira mas é sério bom eu vou dando uma resposta para a amiga aqui seu nome desculpa se lei concordo com você na verdade a sua fala ela traz ela refere ao processo que a gente tem muito longo de destituição e desvalorização dos equipamentos públicos de modo geral isso a gente vê na saúde pública isso a gente vê como é que me fechou o hospital Sorocabana como que aquele hospital fechou e não teve motinho lá na frente me botaram fogo no ônibus eu fico nessa eu já sou meio assim já fico pensando em botar fogo eu gosto do fogo vocês viram pego até fogo hoje mas é isso quer dizer a minha ausência no conselho não posso falar em fogo desculpa nada vai pegar fogo a minha ausência no conselho e a ausência de todos nós que sejamos por mais que sejamos imbricados numa militância tanto vinculada ao movimento social específico ou na militância cotidiana enquanto educadores diz muito sobre esse processo de desvalorização e de uma falta de uma consciência real de apropriação dos espaços públicos entender que a escola quem faz somos nós então de fato você traz um ponto acho que é fundamental é um ponto nevrálgico que eu nunca ouvi ninguém colocar ninguém pontuar essa questão sobre a ausência das pessoas nos conselhos com possibilidade de se pensar e de se reestruturar outras possibilidades de estar na escola pública então assim muito obrigada pela tua chamada é uma chamada real assim me mobilizou muito vou procurar o conselho da escola lá do bairro vou me aproximar mais e vou ver quais são as possibilidades de a gente pensar ações conjuntas muito obrigada agradeço e sinto muito muito mesmo pela situação que você passou na escola tive infelizmente a oportunidade de conhecer outros professores que passaram com situações muito semelhantes com a sua principalmente em anos muito próximos na atual gestão e aí é pensar também como é que a gente consegue a partir do que você sugere na relação dos conselhos como que a gente de fato consegue estar junto com os professores porque é isso os professores estão na luta com todo mundo e quando eles estão na rua quem está com os professores quando eles estão na escola quem está com os professores então muito obrigada agradeço pela devolutiva a resposta da amiga ali de cima Juliana precisamos ser vou ser rápida vou ser rapidinha rapidinha valendo a gente desculpa que eu vim do teatro valendo olha de fato isso é um exercício que eu estou fazendo porque não era assim não eu também adorava eu cresci assistindo Gil Gomes aqui e agora eu adorava aquilo eu sempre gostei das coisas sangrentas porque tem uma lógica que a gente reproduz das imagens intoleráveis então parece que até para contar a minha história às vezes tem que contar sempre o que é mais trágico esse processo de deslocamento de tentar construir outras narrativas tem sido um processo que eu fui me percebendo na minha ação mesmo com as crianças que às vezes tinha criança que saia comigo da visita do museu chorando eu falei gente eu fiz a criança chorar está todo mundo não é para chorar aí eu comecei a ver como é que eu estava trazendo aquela história eu também estava colocando um peso além do que ela já tinha não significa eufemizar mas era entender que ok assim existe um lugar a gente sofre a gente tem a dor tem a violência que está posta no cotidiano mas a morte para nós corpos pretos está dada a gente já tem a morte dada quando a gente nasce quando tem violência obstétrica o que a gente tem que lutar é para a vida entende então é nesse sentido que eu penso como é que os candomblés e as irmandades negras católicas respondem com tanta vida e tanta alegria a partir dessa cosmologia quer dizer como é que se responde a vida e a morte celebrando em alguma medida cantando dançando se morre canta a morte então tem esse lugar também que tem que tomar cuidado porque no Brasil é muito fácil isso cair também no apagamento porque a gente também tem uma felicidade eufórica que é justamente para não dar conta da densidade das coisas então é muito delicado mas eu tenho procurado seguir nessa linha então assim não é que eu é que aqui não deu tempo você não falaria como acabou a vida dos irmãos Timóteo eu não acho que a gente tem que omitir essa informação mas a gente pode potencializar e olhar por tanto que eles contribuíram e porra eles estavam lá em Paris em 1910 se Picasso era o cara ele estava lá do lado de Picasso ele estava lá do lado de Braque ele estava lá do lado do Pucli eles estavam na mesma cidade se esbarrando no mesmo café por que não contaram essa história? podia ser um filme sabe? ia ser muito legal então é nesse sentido que eu tenho começado a olhar para essas narrativas essas pessoas e essas histórias e tentando ver gente, tá, ok mas o que deixou para a gente? o que a gente consegue prosseguir daqui e adiante? é nesse sentido que eu tenho abordado a importância dos pintores negros na nossa história nesse sentido quem me ensinou isso na verdade foi um grupo de professoras um grupo de estudantes de pedagogia foram à visita do museu e eu estava falando sobre as amas de leite sobre a questão da mulher negra e o estupro e parará e as crianças elas que morriam de fome e aí eu comecei a falar que elas eram também quem educavam e quem ensinava a falar por isso que o nosso português é um português banto aí uma delas virou e falou assim ah, então se você está falando isso significa que elas foram as primeiras pedagogas do Brasil eu, cara por que eu não tinha entendido isso saca? não tinha EMEI não tinha EMF calma, bebê a gente já vai acabar não tinha EMEI não tinha EMF elas eram as primeiras pedagogas do Brasil elas ensinaram-se português só que o meu recorte era sempre ah, elas eram estupradas e aí o leite e aí entendeu? eu não preciso negar essa dimensão da violência mas eu também posso entender que elas deixaram um legado sobre o nosso português falado sobre o nosso modo de pensar nosso modo de agir nosso modo de falar com a possibilidade de pensar elas como as primeiras pedagogas do Brasil então é nesse sentido que eu tenho buscado respiros até para conseguir continuar trabalhando porque eu estava quase sambando na minha cova porque eu estava entrando em depressão então eu comecei a falar não, gente eu vou ter que achar outros mecanismos como é que eu gostaria de contar a minha história então como é que eu vou contar a história dessas pessoas com dignidade também tem alegria também foi feliz também tem uma qualidade estética e tudo mais também é humano eu não consegui responder tudo mas a gente pode bater um papo depois aí tem uma outra colega ali do estrutural Juliana você tem um minuto um minuto do estrutural valendo sacanagem concordo não tenho nem o que falar você já deu resposta aí é isso aqui a gente acaba falando demais da Luzia e aí não avancei mas de fato eu acho que a gente tem um erro gravíssimo eu posso até ser apedrejada aqui mas enquanto comunidade negra que muitas vezes as discussões que são do contexto estrutural e a gente acaba às vezes reduzindo as dimensões subjetivas isso é um erro gravíssimo nosso eu percebi isso principalmente no âmbito da educação de fato a gente tem a nossa luta ainda é por currículo a lei foi foi sancionada mas ela não está implementada o que eu posso dizer no campo das artes visuais o que eu tenho acompanhado na Unesp meu TCC foi sobre o currículo de lá eu fui conversar com os professores que fizeram a reforma curricular existe uma resistência muito grande por parte dos docentes e dos diretores e digo mais existe uma resistência que ela é uma resistência dissimulada porque que é é um fingido de que não isso é muito importante isso tem que estar aqui mas assim não tem nenhuma disciplina com nome história da arte afro-brasileira história da arte brasileira ou então quando a gente olha a emenda e vê lá história da arte no Brasil gente é isso viajantes franceses escola de belas artes e o negro só aparece no barroco então e aí a gente volta de novo quem vem primeiro o ovo ou a galinha então vamos lá calma aí como é que eu vou falar da escola se a universidade onde estão formando pessoas para desenvolver isso continua reiterando um currículo racista eu te digo que eu tenho percebido que as escolas municipais a atuação dos professores da rede municipal está muito mais avançada nesse sentido do que a atuação dos professores na universidade está muito mais avançada muito mais avançada aliás as pessoas tinham que ocupar a universidade e falaram sai fora quem vai dar aula aqui agora é nós e dá o salário de vocês é verdade é verdade gente eu vou fechar então infelizmente já bateram as palmas é isso entende eu acho que falta tem um erro gravíssimo aí e eu acho que vai ser na treta mesmo não vai ser a gente vai ter que ir para o pau vai ter que começar a entrar lá na reunião do conselho da universidade que nem o povo lá na USP fez invadiu lá a sala da fé tem que invadir a fé tem que invadir os lugares que tem o poder entendeu a reitoria é tudo aí gente vamos cortar aqui o microfone gente obrigado a Juliana Santos obrigado a André Pitol obrigado a vocês pela presença pela presença por essa presença que quer saber de uma presença negra nas artes no Brasil e no Brasil como um todo a tarde a gente volta então por isso eu estou fazendo estou insistindo estou sendo antipática para a gente almoçar para a gente voltar voltar a ouvir a Rosângela Malaquias Obrigada Aplausos Obrigada.